Fala galera, vocês estão no Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, tô aqui com meu irmão Igor, tudo bem cara? E aí cara? E hoje vai conversar com Edmundo, tudo bem Edmundo? Tudo ótimo, boa noite. E aí cara, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer todo nosso e sim, nós temos problemas técnicos aí. É, parece que queimou a placa de captura. Queimou o negócio na hora que a gente ia começar e tal, mas estão aqui e vai correr tudo tranquilamente. A gente tá falando que... É, pra você ficar esperto aí que a gente vai fazer aí nas próximos dias é um lance nas redes sociais, dum pix pra um cara comprar um PF pra assistir o nosso programa aqui, o Sorteio da Liberta, na sexta-feira, então fique esperto nas redes sociais, vocês usam aqui na descrição, tá bom? E hoje tem também uma figurinha. Cadê a figurinha, Mumu? Taca pra nós aí. Caraca, maneiro. Ah, ficou maneiro aí. Só tá mal vestido pra caralho. Não, a cabeça é bonita. Cara, isso aí já é o... O metaverso já sou eu jogando. É, o código pra você resgatar isso aí é ANIMAL. É só ir lá em nv99. nv99.com.br barra resgatar, usa o código ANIMAL, tá bom? E você vai resgatar isso aqui, só tem 24 horas, depois a gente para de emitir e você vai ficar sem, tá? Só vai conseguir ter se você comprar de alguém lá no mercado de emblemas.com.br. Então se fosse você, eu ia lá agora e resgatava com o código ANIMAL. Se quiser mandar mensagem pra gente também, tem aqui no link que tá fixado no comentário, mas você pode ir em nv99.com.br barra FlowspotClub. Vai lá e manda mensagem pra gente que a gente vai ler aqui no final, tá bom? Bom, acho que é isso. É isso? Então vamos lá. Cara, esse negócio do ANIMAL, eu lembro bastante quando eu era mais jovem, mas hoje em dia os jovens talvez não lembrem, né? Que tu era o ANIMAL. Mas você lembra de onde veio isso quando surgiu? Lembro, lembro. A história é boa. É engraçado assim que às vezes eu tô na academia, aí alguém fala, pô, essa bola, esse tênis, essa camisa é ANIMAL. Aí eu olho. Virou uma gíria mesmo aqui, principalmente na cidade de São Paulo. Mas a história, ela começou lá em 93, acho que 93, final de 93, com Osmar Santos, ele elegia o melhor em campo como o ANIMAL do jogo. Essa foi a história. Aí o Cafu foi uma vez, Neto foi uma outra, alguns não gostaram porque era, na época era mais tranquilo, os jornalistas entravam em campo pra fazer as entrevistas. E aí o cara da Rádio Globo, o repórter que tava no campo, ia direto no cara e falava, ah, você foi eleito o ANIMAL do jogo pelo Osmar Santos. Fala com ele aqui. Aí botava o... Headset. O Headset. E o Osmar Santos lá de cima fazia entrevista. Alguns, não, não gostei, não gostei. Aí eu fui algumas vezes seguidas eleito o melhor em campo. E um belo dia a torcida do Palmeiras começou a cantar. Au, 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 Edmundo é Animal no Parque Antártica, antigo Parque Antártica. Lotado. E aí, cara, isso transformou a minha vida. Eu fui contratado por um monte de marcas. Esses fenômenos da internet hoje não existiam. Então, fui contratado por um monte de marcas pra fazer entrevista representando o ANIMAL, porque eu jogava com muita garra. E aí, no ano seguinte, em 94, com certeza, o Osmar Santos sofreu um acidente de carro e não pôde mais narrar. E ele era cheio de jargão. Cada ano ele inventava uma coisa diferente. Foi o pai da matéria, o cara das diretas. Então, teve uma importância muito grande. Na rádio, imbatível. De todos os tempos, ele foi o melhor. E aí, foi um período que ele até tentou televisão, mas o ritmo é diferente. Bem diferente. Enfim, mas é um cara admirado e amado por todo mundo, pela crônica esportiva inteira, como o pai da matéria. Em 93, eu tinha 8 anos. Então, eu não fazia ideia dessa história aí. Eu achava que tu era o ANIMAL, porque tu era brabo pra caralho dentro do campo, cara. Não, isso se tornou dúbio também, né? Em alguns momentos, era positivo e negativo, porque o apelido sugere. E aí, quem tem maldade fala de forma pejorativa, quem tem bondade fala de forma positiva. Mas começou dessa forma. Começou de forma positiva. Como eu tinha um temperamento, né? Graças a Deus que eu tinha um temperamento forte. Em algum momento, isso se misturou, com certeza. E quando é que foi embora esse temperamento forte, cara? Cara, você vai tomando porrada na vida, vai batendo de frente, vai dando murro em ponta de faca. Você vai aprendendo, né? Por exemplo, discutir com o árbitro. Piorava a minha situação. Ele não voltava atrás na decisão dele. E ainda me perseguia, me dava cartão. Enfim. E aí, fui conquistando títulos. Eu fui bicampeão brasileiro nos meus três primeiros anos de profissional. Os três primeiros anos de profissional, fui três vezes campeão estadual. Nos três primeiros anos. Então, assim, foi uma ascensão muito grande. Com um mês e meio, eu estava na seleção. Um mês e meio de ter estreado no profissional. Então, foi uma ascensão muito rápida. Isso, de alguma forma, mexeu comigo, mexeu com a minha cabeça. Vem de um bairro muito pobre, né? Na minha época, era bairro. Hoje, virou favela, né? Favela. Perigo. Lugar que é perigoso não é favela. A gente tem que... Não é... É um lugar que está perigoso, mas... Mas eu jogava bola na rua, então... E foi muito rápido a minha ascensão. Muito rápido tudo que aconteceu. E aí, depois, eu fui... Isso mexeu um pouco com o teu ego, eu imagino. Tu ficou se sentindo muito foda? Por isso que tu era assim? Não, Igor. Assim, como é que eu vou explicar? É... É o que eu acho, é o que eu penso. É claro que, em algum momento, em algum momento, eu deixei transparecer uma certa arrogância ou uma certa coisa. Cara, que é natural quando a gente é jovem. Quando é jovem... Mas o que eu penso, que não precisa ser a verdade nua e crua, o que eu penso é que eu queria ter voz. E eu digo que eu não existia até 26 de janeiro de 1992. Foi quando eu estrei profissional. Aí, a partir dali, você tem que ser exemplo. Mas, antes, eu sou filho de uma empregada doméstica e de um barbeiro, né? Meu pai... Eu tenho muito orgulho de quem eu sou filho. Mas meu pai tinha dois empregos com nove anos. Ele era barbeiro, porque meu avô tinha uma barbearia. E, na frente de onde a gente morava, tinha uma feira livre. Ele era feirante ali com o meu avô para complementar a renda. Então, meu pai não estudou. Eu acabei não tendo a oportunidade de estudar. Só que eu sempre... A televisão é o chiclete dos olhos. Eu falava isso quando era moleque. Eu queria ter acesso àquelas coisas que eu via na televisão. E aí, o mundo do futebol, você tem os seus ídolos, né? E aí, em algum momento ali, vou te falar, sei lá, em 88, 89, 90, por aí. Eu já estava ali, meio que próximo de subir profissional, já adulto, né? Já 18 anos, 17, 18 anos. Eu jogava com um menino que tinha uma condição financeira melhor. E morava em Copacabana. E eu passava o final de semana na casa dele. Ou na casa de um monte de gente. Minha família morava em São Gonçalo nessa época. E aí eu dizia que eu morava dentro da mochila. Então, aonde fosse mais próximo quem me acolhesse para eu poder treinar no dia seguinte, eu dormia. Eu dormia muito na casa desse menino, chamado André Amin, da casa do Luiz Cláudio. Mais na casa do Luiz Cláudio, até. Mas o André Amin tem a ver com o que a gente está... com o que a gente está dizendo aqui. Que era em Copacabana. E aí, o pai dele era rígido. Amanhã tem treino de manhã, não sei o quê. Mas, sexta-feira, quinta-feira, assim, à noite, a gente ia na porta de uma boate lá chamado Estúdio C, ver o Renato chegar, ver o Romário chegar, ver o Éder. O Éder, mesmo jogando em Belo Horizonte, ele vinha muito para o Rio para poder fugir lá da imprensa mineira. E aí a gente ficava do outro lado da rua, esperando os caras pararem com as mulheres famosas da época, as modelos. E aí, pô, a gente falava, não, um dia a gente vai estar lá, um dia a gente vai estar lá. E quando acontece com você, aconteceu comigo, principalmente aqui na cidade de São Paulo, eu não fazia a menor ideia do que era a cidade de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, porra, eu... no contrato, o Palmeiras me deu um carro zero e um apartamento para morar. e a primeira vez que eu saí, me lembro como se fosse hoje, foi na Lamy Light. Vocês... Eu não vão saber. Hoje é um monte de prédio chique ali na cidade de Jardim. Mas era uma boate, era depois a disco, teve um monte de boate assim. Chegava ali, ficava na porta, o segurança me reconhecia. Vem aqui, me botava lá num camarote do dono e, porra, tudo de graça, as melhores mulheres. Mas, enfim, não tem como não... Era uma vida. Deslumbrar, né? Não tem como não... Isso não subia a cabeça. Não é nem subir a cabeça. Eu digo que era aproveitar aquele momento ali que eu não sabia, não tinha muita noção que até quando aquilo ia acontecer. Mas o grande... O meu grande erro mesmo foi querer ter voz. Foi querer falar o que eu penso. no futebol, se a sociedade geral, no modo geral, principalmente político, fossem cobrados, como os atletas e jogadores de futebol são cobrados, cara, a gente ia viver num país de primeiro mundo. Porque jogador de futebol aqui não pode nada. Ao contrário, é pecado ganhar dinheiro. É pecado sair da favela, ser arrimo de família, ajudar toda a sua família. É pecado, porque até hoje, e eu escuto isso, tenho 50 anos, escuto isso dos jogadores mais velhos, que graças a Deus eu idolatrava e depois viraram meus amigos. Antigamente, jogador de futebol era igual artista, era tido como vagabundo. Então ninguém queria que as suas filhas casassem com um jogador de futebol. Hoje os pais levam do treino. Então assim, as coisas mudaram muito. Então o meu grande erro, eu acho, foi querer ter voz e responder. Aconteceu isso, aconteceu no meu primeiro ano de profissional. Um cara que eu me dou super bem com ele até hoje. E ele fazia matérias assim, o grande craque do Vasco é Edmundo, num jornal lá do Rio, um jornal dos esportes. E me deu moral, 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 moral. Quando eu subi profissional, se constatou tudo que ele falou, até posso falar o nome dele, Flávio Dias, um cara que eu adoro. E aí, cara, a minha vida mudou radicalmente, radicalmente, da água para o vinho. E aí ele falou que eu mudei com ele. E aí ele começou a fazer matéria negativa. E eu fiquei puto. Falei, porra, tu não era meu amigo? Ele falou, mas você também me atendia. entende mais ou menos o contexto geral. E aí quando você começa a bater de frente, hoje que eu trabalho com comunicação, trabalho na televisão, faço rádio também, hoje eu entendo. Eu falava uma vez, duas vezes por semana, falar que eu digo assim, quando eu brilhava, quando eu fazia gol, eu tinha liberdade para falar. Eles falam todo dia, então é uma briga... Assimétrica. Assimétrica. Eu vou só perder. Eu vou só perder. Se ele vai dizer todo dia que eu sou feio, todo dia que eu sou feio, todo dia que eu sou feio, tu vai feio. Mas eu sou de verdade. E assim, isso tem também uma coisa que é o formato que a gente tem de jornalismo esportivo hoje em dia também. Eu gosto, eu vejo todo dia programa e tal, mas por exemplo, a gente uma vez por semana faz um programa para falar o que aconteceu no futebol durante a semana, sabe? E pô, vai super bem, vai tranquilo, a gente vai falando... Quando você tem um programa todo dia, em vários horários, todo dia, você acaba tendo que repetir um monte de coisa isso o tempo todo porque não tem assunto suficiente para você ficar oito horas do dia falando, né? Então isso, obviamente, pós-jogo, beleza, tranquilo, só que aí tem uns dias que não tem, você tem que ficar buscando, né? É, eu acho que tem muito profissional bom, eu achava que era tudo filha da puta, mas depois que eu comecei a conviver e trabalhar, tem muita gente do bem, muita gente boa, muita gente séria, e como todas as profissões do mundo, tem aqueles que não prestam, mas a grande verdade é que tem muita frase pronta, o time perdeu o domingo, o time não é unido, isso não é real, ganhou, é unido, jogador, tá bem pra caramba, o rendimento dele cai, tá na noite, também não é verdade, também não é verdade, jogador tá jogando pra caramba, pô, esse aí tá se cuidando, também não é verdade, então tem umas frases prontas, que elas são usadas em momentos do resultado, em função do resultado, que é uma coisa assim que eu, nesses quase 13 anos que eu trabalho na imprensa, eu tento mudar na cabeça dos caras, outra coisa, a relação com o diretor de futebol, ele não vai te falar a verdade do que tá acontecendo lá, ele vai falar o que te interessa, então, depois, eu até deletei, não discuto mais isso, por quê? A minha função é de comentarista, eu só comento, você me dá a notícia, eu comento, o noticiário é do jornalista, daquele cara que estudou e que vai atrás das fontes, atrás das notícias, que é quem trabalha com, no rádio, no jornal, no blog, nesses meios de comunicação, hoje, Twitter é uma ferramenta muito usada, então, esse cara, ele vai atrás da notícia, eu não, eu apenas comento ela, eu chego lá, tem um apresentador que fala, o que você achou disso? Eu comento, então, não preciso ir atrás da notícia, e para tu também gera menos problema, muito menos, muito menos, e eu não crio vínculo com com o dirigente, com o técnico, tem técnico, eu já vi, já vi, sentado na mesa comigo, já vi, as mensagens chegarem, e dar aquela olhadinha, e o cara dizendo, ó, o fulano está sendo pretendido pelo Flamengo, para que ele fosse contratado pelo Palmeiras, vi, recentemente, um dos técnicos mais renomados aí do futebol brasileiro, então, o jornalista ele é muito usado, sem querer, de maldade da pessoa do outro lado, e ele se deixa levar em função da notícia, sabe, assim, eu entendo, para ter o furo ele se presta a isso, só que o furo hoje, cara, ele demora 30 segundos, é verdade, e está em tudo quanto é lugar, e se você viu em outro lugar, você acha que o furo é do outro, e assim, as coisas que vazam, esse negócio do, o áudio do Muricila com o Rogério Senne, ou então aquele áudio quando o, o Rogério Senne de novo, no Flamengo, quando ele foi mandado embora, o áudio vazou, isso acontece o tempo todo, e a mídia é usada de ferramenta pelas pessoas quando querem fazer isso. É, no caso do Rogério Senne, vazou para, para ser um estupim, para ser um motivo para mandar ele embora, porque o Renato estava em Ipanema, já pronto, já pronto para assumir, mas na tua época de jogador, fabricaram muitas crises para você, cara, muitas, muitas, o jornalista ficava dentro do campo, se não acontecesse nada de ruim, eles falavam, Edmundo brigou com o fulano, e os caras reclamam que foram tirados dos treinos, sabe o que é? Eles reclamam, a gente não pode mais entrar no treino, porra, o que os caras faziam? Mas era o que eles faziam, faziam furdunço, eles ficavam dentro do campo, mas se eu chegasse, você falasse, porra, pode falar uma palavra? Pode, se eu falasse, porra, Igor, vai tomar no cu, assim, papo de jogador e tudo mais, de jogador, por causa de um lance, por causa de uma jogada, se não tivesse uma matéria bacana, eles, e era assim, Edmundo brigou com o fulano, era matéria, e aí foi criando, como é que eu vou explicar, foi criando que eu sou um filho da mãe, que foi criando uma forma de zumbeiro, de brigão, que não sei o que, que eu brigava com todo mundo, aí, e é foda, porque nessa época aí, a fonte de informação que a gente tinha, era o cara que falava isso, não tinha, como é hoje, todo mundo, tem Twitter, todo mundo está lá, todo mundo está vendo, e você não pode nem desmentir, não consegue desmentir, não, antes não conseguia nem desmentir, eu não tinha uma ferramenta, e a gente, a gente já sabia, todo mundo, todo mundo da minha época, a gente sabia, quando chegar, quando esses caras chegavam, no clube, porque, os setoristas, é onde a gente boa, não sei o que, aí vinha alguém, para cobrir aquele setorista, que era, do jornal, que saia sangue, não, não por questão de morte, mas por questão de notícia ruim, e a gente já sabia, se policiava, mas mesmo assim, geralmente, esses caras iam, no momento de crise, jornalistas, cara, de nome, caras conceituados, bons jornalistas, com, com, com bom texto, mas que eram só, para trazer, para levar a notícia ruim, faz parte, entendi, cara, você começou no Vasco, né, a gente vai falar, bastante sobre Vasco aqui, na verdade, a gente está até falando sobre SAF, né, e vamos, que eu acho legal, comentar sobre isso, mas, você falou que seu pai, não curtia muito futebol, né, ele era eletriculou, mas não curtia muito futebol, como é que você caiu no futebol? Então, assim, eu morava numa rua, chamada Teixeira de Freitas, no Fonseca, é uma rua sem saída, não sem saída, era um largão, assim, ponto final de ônibus, tinha, os morros, né, que não tinha os barracos que tem hoje, hoje está até perigoso lá, mas era um bairro sensacional, e ali a gente tinha um time, que, de rua, de rua, de rua, chamado Brasileirinho, que a gente jogava com a camisa da CBD, porque a CBF era CBD, jogava com a camisa da seleção brasileira, já moleque, sete, oito, nove anos ali, eu nem era o melhor, o melhor do time, tinha uns dois ou três, pelo menos, que eram melhores do que eu, e a gente jogava ali, por aqueles campos todos ali do bairro, da vizinhança ali, minha tia começou a namorar, um professor de judô, jiu-jitsu, acho que a especialidade dele era judô, e ele falou, cara, ele conhecia um cara do clube Fonseca, do clube, do bairro lá que a gente morava, que era um bairro grande, então o clube era, o clube era afastado, mas era no meu bairro, e ele me levou para jogar no Fonseca, eu comecei a jogar lá, e nós jogamos contra o Vasco, perdemos, sei lá, de 10 a 2, não lembro exatamente o placar, e o Vasco me chamou, e aí começou, a minha, você destacou nesse jogo, no jogo do Fonseca contra o Vasco, e aí eu comecei a, aí eu era vascaíno já, era meu sonho jogar no Vasco, deu uma sorte fodida logo de cara, então, né? É, não exatamente no primeiro jogo, foi um campeonato, mas assim, o que eu quero dizer é que você, você surgiu para o futebol nacional, no time de coração, é, é, e eu não fiquei muito tempo lá não, porque, eu não fiquei muito tempo lá, porque, eu comecei a me destacar muito no futsal, comecei para a seleção, de futsal, e aí, a Bradesco montou um time, eu fui para o time da Bradesco, o Sírio-Libanês montou um time, que pagava uma graninha, porque eu morava muito longe, muito longe, eu pegava duas, três condições, e, minha família era muito pobre, né? Meus tios me levavam, revezavam assim, para, para me levar, que, a família, eu morava com a família da, do meu pai, é, embora eu tinha muita ligação com a família da minha mãe, mas eu morava com a família do meu pai, então tinha quatro tios, meu pai e mais três tios, então eles se revezavam, eram duas vezes por semana no começo, e depois eu comecei, cara, com 11, 12, 13 anos ali, a botar a mochila nas costas, e, e, e me virar sozinho, aí eu rodei, 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 alguns times, até que eu fui fazer um teste, no campo do Botafogo, porque eu fui jogar um Jebs, não sei se você sabe, jogos, jogos escolares brasileiros, era, era, joguei, fui convocado, para jogar o Jebs, e a gente teve uma colocação boa, e o técnico pegou e falou, cara, eu tenho conhecimento no Botafogo, vou mandar vocês lá. Mas aí tu saiu, nessa época do Jebs, tu estava no campo, ou estava no salão? Então, essa é uma história boa, eu fui convocado, foi o primeiro ano que resolveram, porque o Rio só tomava pancada, porque o governador, o prefeito, sei lá quem é que era responsável por isso, não pagava a passagem, não dava grana, então, era tipo assim, uma escola representava o futsal, outra escola representava o futebol de campo, por conta própria. Esse ano foi o único ano, o primeiro ano que a federação, sei lá, um órgão do governo resolveu bancar, então fizeram uma seleção do Rio de Janeiro, no salão. Aí, quando chegou, a gente treinou um mês e pouco, aí quando chegou às vésperas da competição, mudaram a lei, a não pode federado, porque viram que alguns estados estavam levando uma seleção, a não pode federado, aí o cara falou, cara, vai pelo time do campo. Falei, cara, eu nunca joguei campo, eu jogava pelada, nunca tinha jogado assim. Mas já estava na hora de fazer a transição do salão para o campo, aí nós fomos. Já? Tu não era novo pra caralho? É, eram os 14, 15 anos, hoje os moleques fazem com 9, 10, 11. É, já estava ali, já estava, eu jogava salão, porque tinha uma graninha, mas já estava na hora de fazer a transição. Aí eu fui, fui em Mato Grosso do Sul, 300 horas de ônibus, nós fomos vice-campeões, fomos roubados lá, mas enfim. E aí quando voltou, ele falou, cara, vou levar vocês, fazer um teste no Botafogo. Eu fui fazer um teste no Botafogo, passei, consegui morar lá na concentração, em Marechal, e, e aí eu joguei uns anos lá, fui campeão lá, e depois o Vasco me levou, já nos juniores, já no primeiro ano de juniores. Mas, pô, essa transição de futsal para campo, tão brusca que tu fez, não te fudeu não, tudo bem que você era jovem, o físico estava em dia e o caralho, mas é um campo, é muito maior. Sim, mas eu já estava, eu já estava, eu não era grandão, mas eu já tinha corpo, e na casa desse meu amigo, do Luiz Cláudio, que eu dormia muito lá, a gente jogava um campeonato de Jacarepaguá, no campo, um campeonato de pelada, que o couro comia. E isso foi me dando bagagem, e eu já, e eu, como eu me destacava muito, na categoria de baixo, os caras de vez em quando, me levavam para jogar no adulto, amador, mas adulto. Então, passei uns perrengues, jogando em comunidade, o pau comendo, o tiro comendo, tomando as porradas, dando porrada, então isso foi me dando muito a bagagem, só que, era isso, era essa graninha aí, que também, me sustentava. E aí depois, lá na frente, vou contar a história, que ela começou a me atrapalhar, que eu já tinha namorada, e o clube não pagava nada, o campo, o Botafogo, não recebia nunca, apesar do, tinha um diretor lá, o Seu Nelson, que eu, todo dia, chegava para ele, e o Seu Nelson, estou com um probleminha aí, aí ele falava, quanto vai ser o problema? Aí eu, aí ele me dava, eu não lembro, não vou lembrar, já foi cruzeiro, cruzado novo, não sei lá qual, o dinheiro. E aí, só que quando eu fui para os juniores, o Seu Nelson era do juvenil, eu já não era, já não me reportava mais a ele, então eu comecei a jogar mais, campeonato de pelada, que dava uma graninha, e aí às vezes eu tinha que faltar, caralho, no jogo do time, então, tem gente que não acredita em sorte, eu acredito muito, que eu tive muita sorte, de tardiamente, né, porque quase no último ano de juniores, de ter tido a ascensão no profissional. Quem que te viu lá no Vasco, para te levar para o profissional? Então, a história é boa, porque aí eu começava a faltar, para jogar o outro lado, para jogar o campeonato de pelada, que o couro comia, que era gostoso para caramba, e tinha uma graninha, as garotinhas que ficavam lá na torcida, aquelas coisinhas que a gente gosta. Aí, aí, teve um jogo quarta-feira, os jogos da campeonato de pelada, era só final de semana, aí teve um jogo quarta-feira, que aí é onde eu falo que entra a sorte, e eu fui perdendo espaço, né, eu era banco já nessa ocasião, aí entrei e fiz dois gols, o cara da minha posição se machucou no primeiro tempo, aí eu entrei, e foi em São Januário, e o profissional ia treinar logo depois da gente, e aí o técnico era o Antônio Lopes, quando acabou o jogo, ele foi no vestiário, falou, pô, queria falar com o 16, aí o técnico até se surpreendeu, porque nosso time era muito bom, depois foi campeão da Tata São Paulo, tudo, aí ele falou, eu nunca te vi aqui, por que, chamou o técnico, chamou o técnico, e me chamou, na sala do técnico, na frente de todo mundo, que era o Jailson, o técnico, ele falou, por que eu nunca tive que jogar, Jailson, por que você não põe ele, aí o Jailson, você conta ou eu conto, aí eu falei, eu conto, aí eu falei, ah, eu falto de vez em quando, aí o Lopes botou a mão na cabeça, falou, não é possível, você está jogando o seu talento fora, a sua carreira fora, eu falei, cara, minha mãe não tem condições, meu pai não tem condições, eu jogo um campeonato de pelada, que me mantém a semana, é o que, me dá condições de vir aqui, treinar, só que, quando o jogo lá é no mesmo horário, ou no mesmo dia do daqui, eu prefiro jogar lá, ele botou a mão na cabeça, ele falou assim, vem amanhã, quatro horas da tarde, treinar aqui com a gente, com o profissional, aí eu, tá bom, aí fui, ele me botou para treinar, mas porra, isso não mexeu contigo um pouco não, cara, o Lopes, te chamando para jogar no profissional do Vasco, é, para treinar, para treinar, para ver, aí ele, nossa, eu teria ficado maluco, aí ele falou assim, ó, eu quero te ver mais vezes, eu quero te ver mais vezes, você vai treinar aqui com a gente, vamos fazer um pacto, faltavam, uns três ou quatro meses para acabar o ano, aí ele falou, vamos fazer um pacto, esse ano você não falta mais aqui, e se precisar de dinheiro da passagem, você fala comigo, e eu quero que você treine aqui com a gente, e você vai descer para jogar lá no Júnior, quero te ver mais vezes jogando lá, e aí o Bismarck morava próximo da casa da minha mãe, ele no profissional e eu no Júnior, eu não ia pedir carona para ele, mas lá treinando com ele todo dia, e comecei a ir com ele, e voltar com ele, e aí comecei, aí deu para eu equilibrar na questão financeira, alimentação também, comia lá na minha casa, graças a Deus, comida nunca faltou, então aí comecei a treinar, treinar, treinar e jogar embaixo, que era preliminar, alguns eram preliminar, e comecei a treinar bem, treinar bem, treinar bem, treinar bem, treinar bem, até que chegou o final do ano, eu não joguei nenhuma partida, no profissional, só jogava no Júnior, e aí teve um jogo, também que foi muito marcante, o profissional era preliminar, Vasco bota fogo, o Lopes chegou no Maracanã, e o treinador do profissional, não tinha me botado para jogar, aí ele chegou lá, entrou no vestiário, já não falei que eu quero ver o Edmundo jogar, aí ele me botou no intervalo, estava 2x0 para o Vasco já, Vasco bota fogo, eu nem joguei bem para caramba, esse jogo não, só que, é coisa de destino mesmo, o Maracanã devia ter 100, 120 mil pessoas, um jogo importante, e aí eu pego uma bola, rebote de escanteio, escanteio contra o meu time, pego uma bola ali na área, e vou dribrando todo mundo, e faço um gol assim, antológico, que não tem filmado, mas ele aconteceu, e aí no dia seguinte, a imprensa toda, quem é, quem é, porra, já está treinando no profissional, isso já era final do ano, desci, joguei mais uns jogos nos juniores, nós fomos campeões, teve uma semana, dez dias de, uma semana assim de férias, e voltamos para treinar para, para, para estar em São Paulo, aí treinamos, estamos lá, treinando para estar em São Paulo, o profissional estava de férias, acabou, tinha acabado o campeonato, o profissional estava de férias, e aí o profissional voltava, dia dois ou três de janeiro, e, e a gente viajava para estar em São Paulo, dia primeiro, e aí quando chegou, no dia primeiro, eu cheguei em casa, nem tinha telefone na, na minha casa, tinha telefone só na casa da vizinha, ó, tem um recado para você ligar lá para o Vasco, aí eu liguei lá para o Vasco, o seu Isaia Chinoco, e aí ele falou, ó, você não vai viajar para estar em São Paulo, não, para você se apresentar amanhã, ou depois de amanhã, no profissional, e aí eu tinha o Pedrinho, o Pedrinho Vicençotti, foi um, era um, já conheci, ele jogava pelada comigo, ele tinha recém parado de jogar, estava ali começando a carreira de empresário, aí a apresentação foi num sábado, e teoricamente eu ia viajar um dia antes, ou dois dias antes, e ele jogava todo sábado num clube que eu jogo até hoje, chamado Costa Brava lá no Rio, eu jogo pelada lá até hoje, aí ele jogava lá no Costa Brava, sábado à tarde, e o Macula era jogador dele também, tinha ido do Bangu para o Vasco, naquela temporada ali, tinha se apresentado exatamente naquele dia, aí eu cheguei lá no Costa Brava, e ele, o Pedrinho, quando me viu, porque a gente fez exame médico de manhã, e no outro dia a gente ia viajar para a pré-temporada, tinha um treino e viajo para a pré-temporada, aí, o que você está fazendo aqui? Falei, me mandaram apresentar no profissional, precisa de ser burro, era para você ter ido, a vitrine da Tata São Paulo é ótima, eu falei, cara, o clube mandou eu me apresentar no profissional, vou ligar para o Eurico, vou ligar para o seu Calçada, que merda, beleza, aí eu fui, fiz a pré-temporada inteira, não era grande assim, uns 15, 20 dias, não, exatamente 20 dias, fiz a pré-temporada inteira, para o estadual, depois ia começar o estadual, não, ia começar o estadual, porque, não, ia começar o brasileiro, foi o único ano, eu acho, que o brasileiro foi no primeiro semestre, e o estadual no segundo semestre, aí, o Vasco bateu campeão da Tata São Paulo, no dia 25 de janeiro, no Pacaembu, nos pênaltis contra São Paulo, no dia 26, eu estrei no mesmo Pacaembu, no Corinthians e Vasco, foi 4x1 para o Vasco, e eu joguei bem para caramba, e nunca mais, foda, nunca mais, e eu só joguei, eu só joguei, porque o Bismarck estava na seleção olímpica, no pré-olímpico de Barcelona 92, e aí eu, eu joguei na vaga dele, porque o Lopes falava, cara, eu quero te botar, mas não, eu quero te botar para jogar, não quero te botar no banco, eu quero botar você para jogar, quero ver se tu, tu vai repetindo os jogos, o que você faz aqui no treino, só que, o mais, mais legal, o técnico da estreia, não era o Lopes, ele caiu na pré-temporada, na pré-temporada ele caiu, ele me levou para o time de cima, ele não é, acho que ele, não é que ele caiu, eu acho que foi, não acertou a partir, não renovou o contrato, e aí ele saiu, nessa época, cara, eu não fazia ideia, eu só estava ali, comendo para caralho, que era comida boa, para cacete, porra, lá em Águas de Lindóia, nunca vi tanta fartura, nunca vi tanto bife, tanta, tanta coisa, assim, purê de batata, que coisa maravilhosa, eu comia para cacete e treinava, cara, e porra, assim, eu sempre fui muito alegre, muito brincalhão, fui logo abraçado pelo Giovanni, pelo Bebeto, e aí Di, o Bebetinho me chamava, até hoje ele me chama de Di, então eu fui, logo me entrosei, tinha uns três, quatro, moleque que eu tinha jogado na base, que tinha subido também, o Carlos Germano, o Júnior Cocô, que a gente, que a gente apelidava ele de Júnior Cocô, o Carlos Germano, o Júnior, por que que era Júnior Cocô? Ele se cagava? É porque ele era um cocôzinho parrudo, assim, sabe? Ele era meio parrudo, ele era um cocôzinho parrudo, baixinho, assim, fortinho, deixa eu ver quem mais. Esse eu não lembro, mas do Carlos Germano eu lembro. Carlos Germano, Sidney, a gente já tinha, Marco Alegre, tinha uns caras que já tinham jogado comigo e estavam no profissional, então eu estava meio que, meio que em casa, então assim, é sorte, né, cara? Eu acredito também na sorte. E como é que foi depois, cara, acho que dois anos depois, eu imagino, que tu jogou no Flamengo? Não, foi mais. Foi em 95, né? É. Você foi para o Almeida primeiro? 92, quando acabou o Brasileiro, eu fui a revelação do Campeonato Brasileiro, o Vasco era para ter sido campeão, o campeão foi o Flamengo, né, em cima do Botafogo. Então não era para ter sido campeão o Vasco, não. Era, cara. Não era, não era. Era, era, a gente gol do Flamengo no turno, ganhou depois, só que era um quadrangular, e aí a gente, nosso goleiro entregou, meu querido amigo, que eu não vou falar o nome, senão eles ficam putos, sabia? É mesmo? É. A gente fala bem da pessoa 500 vezes, fala mal uma vez, né? Mas quando o cara atizou que tu perdeu o gol, tu não fica puto também, não? acho que não. Não, perdi, perdi bastante. Mas aí, enfim, aí chegou o quadrangular, era, era Vasco, São Paulo, Flamengo e Santos. Na época eram dois pontos só. Chegou na última rodada, Vasco e São Paulo em São Januário, Flamengo e Santos no Maracanã. O único dos quatro, que dependia só dele, era o São Paulo. Se ganhasse da gente, classificava. A gente precisava ganhar do São Paulo, a gente estava em terceiro. A gente precisava ganhar do São Paulo e torcer pro Flamengo, não ganhar do Santos. Aí nós ganhamos do São Paulo, o Flamengo ganhou do Santos e foi por conta do Botafogo na final. mas nosso time fez a melhor campanha, sabe assim, a gente classificou em primeiro o Flamengo em oitavo. Assim, nada, nada contra, mas, e aquele time depois revelou um monte de bons jogadores. Mas a formação, o time do Vasco era muito melhor. Mas enfim, ganhou o Flamengo. E aí, o Palmeiras tentou me contratar na metade do ano. Eu não sei qual era o acordo que tinha lá entre o Eurico e o Calçada e acabou que não me contrataram. E aí eu fiz o Carioca, nós fomos campeão invicto, em 92. E aí eu fui bem pra caramba também. E aí, o Palmeiras tentou, tentou me contratar as férias inteiras. o Sr. Grisende, me ligava, que era o presidente da Parmalat, o Bruno Noro, Bagatela, e um no Rio, conversaram comigo. Eu ganhava isso, eles estavam me oferecendo isso. Acho que o braço não vai ainda. Sabe assim? Completamente absurdo. Completamente absurdo. E o Vasco, uma política de não pagar, de não pagar, de não pagar. Você não tinha escolha de ir, por exemplo? Não, a gente era preso ao clube. Você tinha empresário? Tinha, era o Pedrinho. O Pedrinho era muito ligado. seu calçada, muito ligado seu calçada. Ele queria te levar, imagina. O Pedrinho queria que eu fosse vendido. E o calçado e o Eurico, não. Eles tinham um acordo meio assim. Eu faço o que eu quero, você faz o que eu quero, mas se eu não concordar, eu estou contando tudo isso porque foi exatamente assim que aconteceu. Aí fui para a pré-temporada de novo, para a temporada de 93. Fui para a pré-temporada em Águas de Lindóia de novo. Bife para caralho. Comida para caralho. Aí eu já estava mais tranquilo. Mas comida para cacete. Fruta, meu Deus, como é que comia tanta fruta? Aí eu estou lá na pré-temporada e eu falava direto com o Pedrinho. Ó, calma, talvez tenha novidade, talvez aquele negócio aconteça, não fala nada para ninguém, não fala nada para ninguém, não fala nada para ninguém. o Eurico foi visitar um filho dele nos Estados Unidos, o Mário. Até que não é muito conhecido dos filhos. O Eurico é mais conhecido, o Álvaro é conhecido, mas o Mário nunca se meteu com o futebol, morava nos Estados Unidos, e o Eurico foi visitar o filho dele. Aí o seu calçada foi, vendeu. Um milhão e oitocentos e cinquenta mil dólares. Na época, a maior venda entre clube brasileiro, entre um clube e outro. Então o Eurico não teve a ver com essa venda? Escuta. Deve ter ficado muito puto, cara. Aí acabou o treino, sete horas da noite, jantei o Pedrinho. Vem embora, vem embora, pega um táxi aí, interior do Rio, duas, três horas, uma hora e meia, sei lá, não sou muito bom com essas coisas não. Aí pega um táxi e vem, que está tudo certo, você foi vendido. Salário é tanto, não sei o quê, não sei o quê lá, uma grana na mão para você comprar uma casa para a tua mãe, que era o grande desespero. Aí fui, acabou a janta, o Paulo Angione, fui falar com o Paulo Angione, Paulo, o Pedrinho me falou, ele falou, é, está tudo certo, o presidente me ligou aqui, mas eu não vou deixar você ir embora agora, à noite, é na serra, né? Pegar a serra e ir embora. Vai embora amanhã de manhã. Falei, não, Paulo, eu vou, tem um vizinho lá da minha mãe que é taxista, ele ficou de me buscar, e o cara, não, 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 não vou deixar você sair daqui, o Paulo era o supervisor. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, eu já tinha 21, já tinha 21. Não, não vou deixar, é perigoso, não vou deixar, é perigoso, não vou deixar, é perigoso. Ficava no quarto, eu e o Giovanni. Cara, juro por Deus, é sem sacanagem. Quando dá 8 horas da manhã, a gente acordou, porque tinha, pré-temporada, treinava de manhã e de tarde. a gente acordou, pá, 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 na porta, pá, 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 era o Eurico. E voltou dos Estados Unidos? Voltou dos Estados Unidos, naquela noite. Aí, chamou o Giovanni, deixa a gente, deixa a gente sozinho. Aí ele falou assim, que história é essa? Falei, não, o Pedrinho, que falou que está tudo certo, eu morria de medo dele na época. Acho que todo mundo morria de medo dele. Aí ele falou assim, tu não vai receber. Eu falei assim, não é, mas, pelo menos lá, eu vou dizer que tem um salário maior, né, eu estou aqui, estou na seleção, pedi aumento para o senhor um monte de vezes, e o senhor não me deu. Ele falou, não, tudo tem sua hora, mas agora chegou a tua hora. Se tu ficar, eu te pago a mesma coisa que eles pagam lá. Falei, mas eu já dei minha palavra, morrendo de medo. Aí ele, não, fica. Falei, não, não vou ficar, porque eu já tinha pedido, aumento, tinha pedido, ele, não, que aumento, vocês têm que, prazer de jogar no Vasco, eu tive muito prazer em jogar no Vasco, mas é profissional, não, né? Claro. Aí, enfim, aí eu peguei um, aí eu vi que a coisa do, 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 Paulo Angiônio não deixar eu vir, era isso, era por isso. Aí eu peguei o táxi, vim embora, aí chegou, cheguei no Rio, almocei com o Pedrinho, e, e vim pra São Paulo. E aí, me apresentei no Palmeiras, faltava assim, dois, dois dias, pra começar o Campeonato Paulista. E o Eurico ficou lá puto pra caralho. ele ficou puto, mas eles tinham lá um acordo entre eles, porque assim, teve um período, que eles disputavam, se lançavam presidente, e aí faziam um acordo. Então, eles tinham lá o acordo deles, o Eurico provavelmente já deve ter vendido alguém sem a anuência do, do, do calçada, e como ele era presidente, o presidente que assinava. E eu, eu vim. E foi maravilhoso. Aí eu fiquei em 93, aí em 94, é, começou, a gente foi campeão, né, paulista, brasileiro, Rio, São Paulo, começou todo mundo a ser vendido, e na época tinha um 15%, que eu não tinha ganho. Na primeira transferência. Na primeira transferência, que o, 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 o calçada falou, eu quero tanto na minha mão. Aí o Palmeiras falou, cara, eu não tenho mais do que isso pra pagar, posso te pagar um salário maior. Aí, enfim, na minha cabeça foi embutido ali no, no salário. E aí, porra, eu ficava com aquela coisa, 15%, 15%, 15%, todo mundo sendo vendido. Porra, e era, cara, na época o dólar era a coisa mais, mais importante do mundo, quem tinha dólar era milionário, né. E aí, porra, já tava, já tava, já tinha comprado a casa pra minha mãe, tinha comprado uma casa pra minha avó, porra, agora tem que comprar a minha casa. E, comprar a casa, tinha que ser com, com 15%. Só que, porra, o seu Grisendi, a gente se deu tão bem, assim, a gente tinha uma relação tão boa, tão bacana, ele me tinha como um filho. Então, eu ia lá reclamar ali, vou te pagar mais tanto. Ele me dava meio que um aumento e, meio que um, como diz o Sampaio, um calabouca. E aí, eu fazia merda, ele, porra, passava a mão na minha cabeça, enfim, enfim, eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, até que, aí, ele falou, não, tu vai jogar no Parma, porque a Parma Latte era do seu, seu Tanze lá, acho que é Tanze, né, que é o, que é da Parma Latte. E aí, você vai jogar no Parma, vai jogar no Parma, e eu fui, metade do ano, acabou metade do ano de 94, eu fui, me apresentei no Parma, ah, eles querem que você vá jogar, porque tinha uns jogadores do Parma na seleção, e tinha um jogo entre seleção da Colômbia e Parma, na Colômbia. não sei se foi em Bogotá, em Barranquilha, não sei exatamente onde foi. Eu fui, porque o Asprila, que era o principal jogador do Parma, era da seleção colombiana. Aí, eu fui para lá, joguei o jogo, foi 2x1 para a Colômbia, eu fiz o gol do Parma, uma única vez que eu joguei com a camisa do Parma, e vim de férias, arrumar minhas coisas, esperar para o time se apresentar. e aí, tinha acertado um contrato e tudo, tinha meus 15%, aí, quando, quando, estou em casa já uma semana, 10 dias, há 10 dias de viajar, há uma, estava de férias, mas já estava um período próximo de viajar. Aí, o Pedrinho morava no meu condomínio, até. Aí, me chamou, falou, cara, preciso falar com você, ele falou, o negócio do Parma não vai rolar. Aí, eu, por quê? Fiquei puto para caralho, por quê? Não sei o quê, ele falou, porque mudou a lei na Itália, só podem dois estrangeiros, e o Parma já tem três. Tem o Sensini, o Asprila e o Brolin. O Brolin, apesar de ser sueco, era tido como estrangeiro. Aí, ele falou, cara, você vai ficar aqui, a notícia boa é que você vai ganhar a mesma coisa que você ganhava lá. Só que, o que aconteceu? Começou a ficar caro o que eu ganhava aqui. E aí, em 94, eu fiz um monte de merda também, embora, embora a gente tenha sido campeão brasileiro, campeão... Um monte de merda, tipo o que? Não apareceu no treino? Não, 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 sempre fui o primeiro a chegar, o último ir embora, sempre treinei pra cacete, mas fui expulso, xinguei um, xinguei outro, briguei com o técnico, perdi a Copa do Mundo porque eu xinguei o Vanderlei, enfim, fiz essas merdas todas, aí fui afastado, e é engraçado, eu fui afastado, e o próprio grupo que pediu pra eu voltar. Mas claro, porra, o cara... Mas assim, então assim, eu era querido no grupo, é, porque, entendeu, eu briguei com aquela galera ali, então, porra, a galera toda falou, porque eu era, nosso dia a dia era maneiro, e eu era explosivo, eram uns lampejos assim de, vai se fuder, vai tomar no cu, que daqui a pouco passava, entendeu? Então, foi mais ou menos isso, e aí, chegou em 95, ele vendeu todo mundo, e, e assim, aí eu fiquei, salário muito alto, e aí eu fui nele, falei, cara, tem que sair, eu tenho que sair, eu tenho que sair, ele falou, a primeira proposta que chegar, eu te vendo, nesse valor, aí me vendeu pro Flamengo, pegou 15%, era pra pegar, mas o Flamengo não pagou, Não, não estou falando, de onde que o Flamengo tinha esse dinheiro? Não tinha, não pagou, não pagou, agora, cara, recentemente aí, deve ter uns 2, 3, 5 anos, no máximo, algum amigo meu me ligou, falou, caralho, vou fazer um vale aí, falei, o que que houve, cara? Acabou de receber 60 milhões do Flamengo, falei, tá maluco, cara, que história é essa? Tá aqui no jornal, mas a notícia era, Flamengo tem que pagar 60 milhões pelo Edmundo, porque o Flamengo pegou o dinheiro emprestado com um monte de gente e não pagou. Puta que pariu. Mas não era pra você, não era pra você. Não era pra mim, era com, eu acho até com a empresa do Elio Viana, que era sócio do Pelé, enfim, cara, tô aqui falando merda, daqui a pouco o nego vai achar que eu tô caguetando todo mundo aqui, mas, mas foi assim aí, não pagou a ninguém, não pagou meus 15%, aí eu sofri um acidente, joguei, cheguei na metade do ano, sofri um acidente em novembro, 2 de dezembro, na verdade, e aí quando eu voltei em janeiro das férias, eles me emprestaram pro, me deram um chute na bunda, me botaram pra sair pela porta dos fundos, sem me pagar os salários todos, sem meus 15%. Foi por isso que eu... Falei, não vou. O time do Flamengo 95 era insano, era você e Romário no ataque, era eu e o Romário Sávio. É o Sávio ainda. Mas e pra trás? Não, pois é, mas assim, mas esses problemas que tinha com você, uma coisa que a gente já viu que destrói qualquer time, é não pagar salário, ficar devendo com não sei o que. Cara, mas engraçado, hoje, qualquer time que atrasar salário, a imprensa vai contra, é um absurdo, por isso que vai cair, tem que cair, não sei o que, antigamente era normal. Ou comum assim. Comum, e três meses, e três meses tem que se concentrar, o outro tá com cinco, o outro tá com oito. Caraca. depois que inventaram, então, por dentro e por fora, que na verdade é fraude ao contrato de trabalho, que não tem negócio de por dentro e por fora, tudo só para pagar menos imposto. Então, assim, aí, cara, eu tinha recebido uma vez, em quatro, em cinco meses, e não tinha recebido o meu 15%, aí sentamos na mesa, cara, esse nome eu faço questão de falar, porque todo mundo acha que eu tenho raiva do Flamengo. Não, só fiz gol do Flamengo, não tenho raiva nenhuma do Flamengo. Até porque o Flamengo não me fez nada. Mas que arrombado, né, cara? Quem me fez alguma coisa, eu te falei que eu te odiava em 97. Quem me fez alguma coisa, foram as pessoas, os dirigentes do Flamengo, que me botaram pela porta do churro. E eles fizeram muito mal para o Flamengo também, cara. E a torcida que me xingava no estádio, e de uma coisa que eu acho injusta, que agora, quando chamaram a torcida do Flamengo de, eles ficaram putinhos. Mas, enfim. Eu não sei do que você está falando, mas eu nunca preciso falar também. Eu posso falar, eles gritavam, ah, é assassino, ah, é assassino. Quando morreram os meninos do Nil Durubu, e a torcida do Fluminense gritou, ah, é assassino, para a torcida do Flamengo, ficou todo mundo puto. Porra, ficou todo mundo puto. E, enfim. Entendi. Entendeu? A raiva eu tenho são dessas pessoas. Do Plínio Serpa Pinto, que me botou, me escorraxou, não sei nem se a palavra é essa, me escorraçou do Flamengo, dizendo, cara, estava sentado na mesa lá, o seu Zezinho Mansur, falou, tu vai para o Corinthians. Tudo bem, mas quais são as condições? Ah, o salário é igual. Eu falei, mas e o meu dinheiro? Não, a gente não vai te pagar. Assim? Aí eu falei, como assim? Falou assim, ou é isso, ou fica aí treinando, que no Flamengo tu não joga. Caralho. Tá bom, então eu fico aí. E saí, fui embora. Aí o seu Zezinho Mansur foi atrás de mim, procurou entender, e enfim, aí eu fiz um acordo lá depois, três, quatro, cinco dias depois, com a cabeça mais fresca, eu fiquei com um pedaço do meu passe. Entendi. Mas valeu a pena no fim das contas para tu? Valeu, porque aí o Vasco me comprou, aí eu vim para o Corinthians. Mas peraí, peraí, tu fez parte do Melhor Ataque do Mundo. Tinha uma musiquinha. Melhor Ataque do Mundo. Melhor Ataque do Mundo. Tinha essa musiquinha. Não, a música era da companhia aérea, cara. Melhor que adaptou. A música era da companhia aérea. Cara, era muita bagunça, muita bagunça. Esses caras que eram, estavam à frente do Flamengo naquela época, não tinham a menor condição de estar. O time era muito ruim. Era Paulo César, goleiro, Robson, lateral direito, Cláudio e Ronaldão, e Lira, lateral esquerdo. Era Márcio Costa, Dejaí e Marquinho. Eu, Romário e Sávio. Eu não queria ajudar na marcação, que era o... Eu e Sávio, a gente não queria marcar, a gente só queria jogar na frente. O Romário não marcava ninguém. O Romário muito menos. O Romário muito menos. Foi logo depois que, um pouco antes, tinha tido aquela... O Flamengo estava brigado com o Maracanã, e a gente não jogou nenhuma partida no Rio. Mas mesmo assim, na Supercopa dos Campeões da América, é a melhor campanha do Flamengo até hoje. Foram oito jogos, sete vitórias, sete vitórias, e uma derrota. E acabou perdendo o título para o Independiente. Mas assim, foi... Cara, eu faço questão de dizer isso, porque todo mundo acha que eu sou Vasco, ou porque... Uma ou outra declaração polêmica, umas coisas que eu falei aqui ou ali, eu tenho raiva do Flamengo. Eu não tenho raiva do Flamengo, eu tenho raiva das pessoas que fizeram essas coisas comigo. Que é só natural, né? Porque você, no final das contas, é profissional, caralho. Ah, cara, vieram aqui, me prometeram mundos e fundos, me levaram de voo fretado, chegaram lá helicóptero, me deram a chave da cidade. Cara, sabe assim? Aí, porra, no momento mais difícil da minha vida, me viraram as costas. Aí é fora. É exatamente isso. E, cara, não faço questão nenhuma de que essas pessoas sejam minhas amigas, não. Foi quando... Foi nessa época que você conheceu o Romás ou já conheci ele antes? Não, eu já conhecia ele bem antes. Conheci ele, ele ainda era amador no Vasco, através do Paulo Angione, que quando o Romário ia no Rio, ele jogava no PSV ainda. Quando ele ia no Rio, ele ia procurar o Paulo, aí o Paulo, vou te levar o cara para você conhecer, uma personalidade muito parecida com a tua, e, porra, saía com ele, antes mesmo de jogar no profissional. E ele, porra, me dava chuteira, já me emprestou o carro dele para dar umas voltinhas. eu tenho muita coisa boa, muita coisa boa que eu tenho para dizer do Romário. Mas jogar foi a primeira vez no Flamengo? Foi a primeira vez. Já tinha jogado na seleção, né? Mas, em clube, a primeira vez foi no Flamengo. E aquele lance lá de o que que passou pela tua cabeça quando tu mostrou o pau da torcida? É porque, cara, tem muito claro na minha mente, por isso que eu estou falando, para mim é engraçado, porque isso foi em 95, eu tinha 10 anos, mas eu lembro muito claramente o Edmundo assim, mostrando o pau. Hoje em dia, eu estava suspenso um ano. Estava suspenso um ano, né? Então, cara, assim, é aquela coisa de jovem mesmo, de juventude. Os caras estão mexendo o teu saco. Ah, a torcida do Vasco me xingando, né? É, eu, 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 eu sempre fui vascaíno e achava isso inadmissível. E, cara, até hoje, acho inadmissível que a torcida pode tudo e o atleta não pode nada. Agora, até indiciaram o Gabigol, porque, pô, torceu, torceu na frente da torcida do, do, do Flamengo. E a gente tem um monte de jogo de torcida única. Como é que faz? Não pode mais vibrar? Pois é. Entende um pouco? Então, assim, tem estatuto do torcedor, mas não tem o estatuto do jogador. Então, o jogador só se ferra. No modo geral. A gente conversou com o Lugano, o Lugano falou que lá no Uruguai é diferente, que eles têm uma, uma associação de jogadores e tudo mais, e eles conseguem lutar pelos direitos de jogadores. Cara, aqui é tudo manipulado, é, tudo vem por cima. Enfim, aqui não funciona. Já tentamos, já tentamos, quando eu jogava, né? A gente já tentou fazer uma associação, sindicato, do Rio, é um lixo. É um lixo. Hoje, o presidente lá é um cara que eu amo, mas está lá, não posso falar a palavra, senão daqui a pouco eu vou ser processado. Mas está lá, mas ele não é o presidente. Entendi. Entendeu? Só está lá, de figuração. Você já foi muito processado? processado? Não. Não? Eu falo verdade. Ah, mas daí, o povo processa, o povo processa qualquer coisa, pô, né? Não, um pouco. Às vezes que fui, ganhei, assim. Ah, então, menos mal, né? Cara, isso que eu estou falando, todo mundo sabe, mas é um lixo. E aí a gente tentou se associar, aí a federação veio por cima, foram no presidente dos clubes, os clubes, a gente jogava, a gente proibiram as nossas reuniões, enfim. agora não teve aí um bom senso? Também vem por cima, cara. Você precisa do emprego, precisa do salário, entendeu? O futebol brasileiro é muito injusto, muito, muito, muito injusto. Os cartolas são... Mandam demais, né? Mandam demais. E 99% deles não deram chute na bola. Pois é, é que a gente, antes de ter sido anunciada a parada safra do Vasco, na verdade, qualquer uma delas, a gente falou com o Dinamite, né? E aqui, né? E aí o Dinamite falou pra gente, né? Que na época que ele... As dificuldades que ele tinha na época que ele foi presidente do Vasco, ele falava que, pô, eu queria fazer a parada aqui, tinha que reduzir o custo, mas o cara não queria perder o cargo ali que ele tinha 20 anos e não fazia nada pro time, mas ficava mamando lá do time, sabe? E aí a gente fica imaginando, eu não sei como é que você sabe disso, dessa coisa da SAF, que talvez a SAF não seja só pra salvar os times financeiramente, mas pra quebrar essas estruturas que fazem os times serem escravos de pessoas que estão lá pra controlar ele, né? A essência da maioria dos clubes, né? Principalmente os clubes do Rio, o Vasco é clube de regatas, né? Remo, né? Depois que virou que virou futebol. A essência é de esporte amador e o futebol profissional apareceu depois. Então, o que eu quero dizer com isso? pra mim, a melhor coisa da SAF é separar a parte social do futebol, do futebol profissional. Por quê? Porque é injusto, só tem uma arrecadação, que é o futebol, os clubes sociais, pelo menos o Vasco, é assim, não se paga, e essas pessoas têm muita influência no futebol, na gestão do futebol. Acho que é mais ou menos isso que o... Que a SAF resolve. Que o Roberto quis dizer. Ah, tá. Então, e que a SAF vem pra resolver, pra separar. O clube, ele tem que ser autossuficiente. O Vasco tem sede náutica, tem sede de campo, tem São Januário, tem mais de 700 funcionários e tem uma receita, que é do futebol profissional. Ah, por que que a Fiorentina dá certo? Ah, por que que a gente baba ovo de clube europeu? Vai no clube europeu, tem lá 15, 20 funcionários, e uma arrecadação gigantesca. Por quê? Porque a Fiorentina, pra falar onde eu joguei, treina no CT de Covertiano, que é o CT da CBF de lá, né, como é que fala? Da Federação Italiana. Tem outro CT também, mas treina lá. O estádio, Artemio Frank, é da prefeitura. A Fiorentina tem um prédiozinho e 30 jogadores, 30 funcionários, mais a parte administrativa. É muito mais fácil. O Vasco tem 700 funcionários, entendeu? Então, não dá. Se você não separar a parte social do clube, eu acho que a SAF, falando especificamente do Vasco, a SAF vem pra resolver isso. Claro que tem que resolver o problema da dívida, né, da dívida que vai sugando o dia a dia do clube, das penhoras, e o jogador mais caro do Vasco é a justiça, né? É, sim. Deve quase um bi, é 1%, 1%, um pouco mais de 1% todo mês. Todo mês. O Vasco deve 900 milhões, 900 mil a mais, todo mês. Todo mês, todo mês. Então, isso ao longo do tempo não vai funcionar. E aí foi o que o Flamengo fez. Ah, o Flamengo é um exemplo? É, é um exemplo a ser seguido. Porque pegou duas boladas na mão, uma luva da Adidas e uma luva da Globo pra renovação de contrato e pagou 80% da dívida. E aí você, com fluxo de caixa, foi fazendo mais e mais receitas e hoje é o time aí que mais arrecada no Brasil. E aí, assim, falando de Vasco agora, né, que foi rebaixado, não conseguiu voltar e agora, pra voltar pra esse ano aí, como é que você acha que tá a situação do Vasco? Porque o campeonato, foi eliminado agora a Copa do Brasil, José Renita, tá difícil, né? Como é que você acha que vai ser Série B? Vai continuar difícil. Não, mesmo entrando a... Não, se entrar a SAF e entrar o... É parte, né? É parte, né? É 7-7-7, né? É... Se entrar dinheiro, é... Vai no mercado e vai contratar. A gente falava assim, pô, não tem jogador, mas o Botafogo veio aqui e contratou... Contratou a galera já, Patrick de Paula. Patrick de Paula. Então, com dinheiro, vai ali, o Palmeiras aceitou. É... Há um... Há quem diga ali que... Gabriel Menino, Patrick de Paula... Verón. Verón. Então, tem uns 3 ou 4, dizem que os moleques meio que se perderam e tem uma outra galera campeã da Copinha agora já pronta para ocupar esses espaços. Eu não estou lá do dia a dia, não posso afirmar. Mas é uma puta contratação. Mas deve ter custado pelo menos uns 40 milhões de reais. Foi 6 milhões de euros e 50%. Então... É, muita grana. Na verdade, são 66. 50%. Então, é muita grana. Então, se entrar a SAF e pôr dinheiro, é que clube grande, acaba sucumbindo muito, não tem... É tudo muito errado. O Jorge Salgado está lá 3 anos. Aí, ele não investe na base porque ele não tem garantia de ficar mais tempo. Então, daqui a 3 anos, ele não vai ver o resultado. Ele está pensando nele. Então, ele pega o dinheiro, contrata jogador de nome que dá as manchetes. Essas manchetes viram no escudo. Entendeu? Então, cara, eu já falei em janeiro. e fui criticado, porque qualquer coisa que eu falo do Vasco, como eu falo do coração e não tenho nenhuma relação com nenhum dirigente do Vasco, nenhum zero. Gosto até de algumas pessoas que estão lá, principalmente o Osório. Gosto do Salgado, mas ele acaba sucumbindo às pressões, às pressões que vêm de fora. e aí contrata jogador que não vai produzir mais. Entende? E aí está lá o time, eliminado, 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 e não vai subir. Não é o que eu estou querendo, não, gente. a minha torcida é que suba, mas com esse time não vai subir. Tem dificuldade de ganhar do time A, do time B, do Juazeirense, Juazeirense, esquece. Estava na zona de rebaixamento do campeonato, sei lá, Baiano. Potiguar, não é? Potiguar, Juazeirense? Acho que é Baiano. Baiano? É Juazeiro, é Bahia. Nada contra, mas cara, se você não ganha de um time... Se tu não ganha do Juazeirense, meu irmão, é foda. Ainda mais esse ano que a Série B vai estar mais concorrida ainda, né? Muita gente falando que é o mais difícil da história, né? Tem ótimos times, então, enfim. Mas cara, assim, eu só estou aqui, eu sempre me ferro porque falo o que eu acho e o que eu penso. Podia dizer, não, o time é maravilhoso, o Ricardo vai fazer esse time voar e o Vasco vai ganhar a Série B com o pé nas costas. Não é verdade, não é verdade, sabe? O Vasco precisava ter um planejamento, por isso que eu gosto da SAF. A médio e longo prazo, o Vasco tem nas categorias de base muito bom jogador, muito bom jogador. Mas eu torço até para o jogador não jogar bem, porque jogar bem é vendido. E o dinheiro some, Porque não tem... É, deve tudo para um empresário só, entendeu? Tem o Lucão, cara, tem o Lucão, terceiro goleiro na Olimpíada, não sei se ele estava na Olimpíada, mas pelo menos ele estava sendo convocado. Aí, vai ter que contratar um medalhão, contrataram o Vanderlei ano passado. Não deu certo, sabe? Aí, fulano, eu não quero citar nome não, que o nego fica putinho, e graças a vocês a audiência é grande, daqui a pouco o nego pega ali, só pega a parte ruim. Mas, eu já tinha falado em janeiro, num evento que eu fui, alguém me perguntou, está gostando? Eu falei, não, está ruim. Os resultados estão provando que eu estou certo. Eu espero que dessa vez eu esteja errado. Estou falando de coração, que eu quero, eu torço muito que o Vasco suba. Mas, hoje, nem rivalidade mais existe. Sabe? Perdeu todos os clássicos, né, cara? Isso é um sintoma, né? Então, cara, tem o goleiro da Olimpíada, bota o cara, cara, dá moral ao cara. Ele jogou algumas vezes, não foi bem, mas, cara, tu não conta com o nervosismo, não conta, tem que botar o cara. E aí, pega um outro, pega um outro, aí, porra, eu não tenho, de jeito nenhum, não é o caso, que o melhor jogador do Vasco hoje é o Riquelme, lateral esquerdo. Eu não tenho lateral esquerdo, esse está um exemplo, não tenho. Vai ali, contrata pontualmente, entendeu? Alguém jovem, alguém que possa te trazer um retorno, não, medalhão, medalhão, de nome, ou do empresário tal, do empresário Y, ou do interesse tal, do interesse Y, aí acaba fodendo o time. Aí, meu irmão, aí o dinheiro vai, 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 vai embora, e o clube não se estrutura. Profissional, é SAF? Não, SAF é profissional, é negócio. Se fosse o negócio do cara, ele faria diferente. Sim. Né? Mas como não é, é paixão, ele vai fazendo pela paixão, e aí, não dá, você não vê futuro, sabe? Você não vê futuro, eu não vejo futuro. cara, Deus queira que eu esteja errado, que o Vasco comece, e ganhe todo mundo, seja campeão, pé nas costas, na série B, e que lance, mas eu não, eu não vejo isso, é, que isso vai acontecer. Embora, cara, cara, que torcida, fantástica, hein? Você viu o que ele fez nesses dois jogos contra o Flamengo? Foi sensacional, eu não estava lá, mas disseram que, eu vi um jogo, no primeiro jogo, calou, calou a torcida do Flamengo em menor número, sabe? Lança um plano de sócio-torcedor, é a que mais compra, lança a camisa, é, como é que fala? do Arco-Íris lá? Orgulho LGBT, foi a que mais vendeu, sabe? Cara, a torcida do Vasco, ela, ela, ela sabe, que ela é o maior patrimônio do clube, que se ela não der, as mãos, o clube vai piorar, e ela faz de tudo, e aqui não estou fazendo média, é, com ninguém não, entendeu? Porque, ninguém ali me dá nada, eu só estou falando, a verdade, o que eu penso, e cara, e eles não, aqui um vascaíno, doente, Eli Johnson, não morre mais, é, é, sabe, eu só estou falando, que é o que eu estou vendo, estou vendo a parte ruim, e a parte boa, é, essas partes, elas precisam se, estarem unidas, sabe, precisam estar juntas, precisa ouvir a torcida, sabe, a torcida, é, quer um time competitivo, cara, e o Vasco precisa fazer isso, de forma urgente, sim, cara, é, mudando um pouquinho, de assunto, como é que tu virou, é, como é que foi pra você, na verdade, virar ídolo no Palmeiras, tem um palmeirense que trabalha com a gente, que ele estava puto aí, porque ele esqueceu de trazer o bandeirão, que ele queria que tu assinasse, como é que, como é que é isso, como é que foi pra você? cara, cara, assim, foi parte financeira, né, eu contei, eu ganhava muito pouco lá, mas que tu virou ídolo pra caralho, todo mundo gosta de tu, não, mas eu acho que graças às conquistas, e graças ao meu jeito, a minha entrega, é, o meu jeito, é, de jogar, assim, muito aguerrido, porque eu sempre achei que era um prato de comida, eu sempre, sempre me dediquei muito, é, porque o futebol me deu tudo que eu tenho, graças a Deus, eu sempre me dediquei muito, sempre me dediquei muito aos clubes, embora, embora não tenha dado certo em alguns lugares, mas eu sempre me dediquei muito, sempre trabalhei muito, treinei muito, e, e, e eu jogava com muita raça, e, e, e eu cheguei, sem saber da história, é, pra, pra, pra um momento que o clube estava 17 anos sem, sem conquista de nenhum, de nenhum título, então, pra aquela geração, né, pra geração ali, sei lá, de quem nasceu, nasceu em 60, até, 80, sei lá, quem tem uma média de idade aí, é, aquele 12 de junho de 93, é mais importante do que, talvez, essa última Libertadores, eu tô falando besteira, porque hoje, o time vai crescendo, vai subindo, vai, vai aumentando a sua expectativa, hoje o objetivo é ser campeão do mundo, mas quando eu cheguei, o grande objetivo era ser campeão, do estadual, paulista, sabe, que tinha, era competir com o Corinthians, hoje, há necessidade de competir com o mundo, então, as expectativas, é, aumentaram, e a molecada que, que hoje, que, que viu, esses dois títulos de Libertadores no mesmo ano, que talvez seja uma coisa inédita, né, é, não vai lembrar da gente, da gente lá atrás, mas a galera mais velha, é, certeza tem um carinho, porque foi, foi, foi marcar uma época, marcar uma geração, então, por isso eu não entendo que, é, tem o melhor, é o melhor de hoje, o melhor do momento, e naquele momento, nós fomos os, nós fomos os melhores, e cara, assim, sempre fui muito, 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 muito grato, e, e o torcedor do Palmeiras, sempre foi maravilhoso comigo, e isso eu nunca vou esquecer, entendeu, é, como é que é, o Vasco é o amor de mãe, e o Palmeiras é o amor de mulher, para, para poder explicar, o amor que, que surgiu depois, ao longo da vida, o amor que eu tenho, sim, e tenho mesmo, tenho mesmo, embora hoje, como profissional, né, de, de imprensa, é, eu não posso me deixar levar, pela, pela, pela emoção, tenho que tentar, ser o, o, o máximo imparcial possível, é fácil isso? Não, não é fácil, até, porque o programa que eu faço na Bandeirantes, fazem questão de, de cada, de cada ex-jogador, pelo menos no debate, aqui em São Paulo, que cada um, cada ex-jogador, puxa sardinha, para o seu, para o seu time, então ali, nesse programa é mais fácil, mas, se tiver, se tiver coisa errada, se eu ver coisas, eu, eu também prezo, pelo, pela qualidade do meu comentário, é, para poder, falar o que está de fato acontecendo, cara, futebol, comentar futebol, é, 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 é fácil, ao mesmo tempo, é, é um, é um desafio muito grande, que as pessoas estão vendo, sim, paixão nacional, essa porra, não, a pessoa está vendo, como é que eu vou falar diferente, cara, exato, como é que eu vou falar que o cara foi o melhor, do, melhor em campo, o melhor em campo foi o do Palmeiras, se o melhor foi o do, do outro time, entende, então, às vezes, não dá, às vezes, você é mais complacente, entende um pouco mais, tenta defender, e tudo, quando, quando o time mais, cara, eu tenho que prezar também, pela, pela minha profissão, porque hoje eu estou num programa que, tem essa dinâmica, mas, essa dinâmica, não vai me projetar para outros trabalhos, enfim, é o que eu penso, então, se tem uma crítica a fazer, eu faço, se tem um elogio a fazer, para um outro time, né, por exemplo, todo mundo vê o São Paulo, ah, o São Paulo é péssimo, péssimo, é péssimo, eu vejo o São Paulo, muito bom, assim, e aí, e aí, e aí, é uma cobrança, até que eu faço, uma cobrança, aí você falou, São Paulo surgiu, né, indiretamente, acaba, acaba cobrando do Rogério Senne, o que que eu cobro do Rogério Senne, é o dever dele fazer esses jogadores performarem, não dá para dizer assim, ah, só tem três, só tem Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras, Flamengo e Atlético, ou Flamengo, Palmeiras e... Flamengo primeiro, só na vez, não é só isso, não é só isso, eu vejo qualidade no Corinthians, eu vejo qualidade no São Paulo, vi até os últimos jogos no Inter, que eu acho que o Inter errou feio na escolha do técnico, nem conheço, o cara foi bom no Tageres, na boa, para mim o Inter é infinitamente maior que o Tageres, enfim, também não estou aqui julgando não, que eu acho que, se amanhã, se ele for eliminado pelo Grêmio, a situação dele não é... mas são escolhas, sabe, essa mesma diretoria, mandou embora o Abel, que a gente, a gente está muito nessa coisa de técnico estrangeiro, técnico estrangeiro, e desvalorizando nossos técnicos aqui, mas enfim, isso é uma outra discussão, mas eu vejo coisas boas, e eu não me privo de falar, independente se é de uma outra equipe. E aí, você já está há um tempão na mídia e tal, como é que você caiu da mídia, como é que você foi para o... Essa é boa, boa. Cara, eu, o Pedrinho, o Pedrinho Vicençotti, ele foi como se fosse um pai para mim, muito grato a ele, padrinho dos meus filhos. Ele foi o seu único empresário? Foi o meu único empresário. O meu único empresário, é. Mas quando chegou, quando chegou na reta final ali, nos últimos anos, eu comecei a perceber que a minha trajetória deveria ter sido diferente. Ele deveria ter sido, ter tido mais pulso firme, sabe? Mas em relação a quê? Ah, entre outras coisas, o Real Madrid veio me comprar, e não era através dele, ele me, não, não vai, não vai não, fica aí que daqui a pouco vai aparecer outra coisa. mas pulso firme também, quero ir embora da Fiorentina, que eu já cheguei lá velho, já cheguei velho, já cheguei lá com 26 para 27 anos, arrebentei, arrebentei, o Djalma, o Djalminha jogava no La Corunha, a minha esposa na época era muito amiga dele, e falava, desmundo, o Real Madrid e o Barcelona vão te comprar, e eu quis voltar para o Vasco por causa do Mundial, enfim, acho que ele deveria ter sido mais pulso firme, mas enfim, o assunto aqui não é, não é o Pedrinho. E eu comecei a ver que, aí eu tinha um amigo, que é muito meu amigo até hoje, chamado Fábio Fernandes, ele era dono, agora não é mais da FNASCAS, que era uma das maiores agências aqui, e falou, cara, tu tinha tudo para ser o maior ídolo do Brasil, porra, a gente tinha que ter trabalhado a sua imagem, não sei o que, eu conheci ele tarde, e eu comecei a, a, a idealizar, eu, eu sendo, empresário de outros atletas, para fazer diferente do que o Pedrinho fez comigo. E aí, foi isso que eu fiz, comprei uma sala, montei um puta escritório gigante, com tudo que, que, que se faz necessário, assessoria de imprensa, media training, é, um design gráfico. Isso em que ano? Em, eu, no ano que eu parei, 2008. Tá. E aí, 2009, tirei minhas férias, né, tirei minhas férias ali, voltei lá, meado de janeiro, empresário, blazerzinho, empresário, já tinha até, uns dois jogadores no Figueirense, tinha um menino da base do Vasco, já tinha, um, meio caminho andado. E aí, sentei lá, com uma puta estrutura, com um custo fixo, alto, e foi um momento que veio muita gente do mercado financeiro, comprando procuração, comprando procuração, falei, cara, eu não vou, eu não vou pôr o dinheiro, não vou pôr o dinheiro, não vou competir com esses caras, até porque eu não tinha pra competir. A tráfico veio comprando todo mundo. Ela, ela, ela pagava pro empresário trabalhar pra ela. É. Eu, veio pagando, deu-se sondas também, comprando todo mundo, o Elinho do, do Hospital São Luís. Falei, não, 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 o meu é trabalho, cara. Eu vou fazer o cara ganhar pelo trabalho, eu tenho experiência, tenho experiência. Conclusão, seis meses ali, custo, um custo fixo alto, pagando, e não entrava nada. Um belo dia, o meu vizinho bate na porta, fala, pô, eu queria ampliar a minha sala, pô, você quer alugar a sua? Ah, quanto você paga? Ah, pago tanto. Ah, não, não quero não, obrigado. Segunda vez, o cara foi lá, quer alugar a tua sala? Não, não, não quero não, obrigado. Aí um belo dia, toca o meu telefone, era o pessoal da Rede TV, pode ter um programa de domingo aqui com o Vanuti, você quer fazer com a gente aqui? Me levaram lá para almoçar, me mostraram um projeto, a estrutura, aí fiz uma conta de mais com menos, de quanto eu vou ganhar do aluguel, quanto eu vou economizar, quanto eu vou ganhar na Rede TV, vou trabalhar só domingo, esse negócio funciona, esse negócio funciona, aí fui, comecei a fazer o programa de domingo, e a Rede TV comprou a Copa UEFA. A Champions League? Não, a UEFA. Copa UEFA, tá. UEFA Europa League. Europa League, hoje é a Europa League. UEFA Europa League, e aí me convidaram, me deram um aumentinho, ainda, eu comecei a fazer, quinta-feira sim, quinta-feira não, e o domingo, e pá, 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 fui até dezembro, quando chegou dezembro, o José Emílio, que é o cara que tinha me convidado, o José Emílio Ambrosio, foi para a Band, em 2010, janeiro de 2010, aí me convidou para ir para Bandeirantes, que a Bandeirantes ia ter a Copa, do mundo da África do Sul, aí o salário foi lá para cima, e aí eu comecei a viver disso mesmo, de levar a sério, e de viver, aí eu fazia os times do Rio, então eu vinha, eu vinha domingo, morava no Rio ainda, morava no Rio, vinha domingo, aí dormia aqui, fazia o programa da Renata segunda, voltava para o Rio segunda, vinha quarta, fazia o programa da Renata, fazia o jogo, porque a maioria a gente fazia off-tube, fazia daqui, fazia quinta, o jogo aberto de novo, o programa da Renata, e ia embora de novo, e aí enfim, fiquei quase sete anos, faltava meses para completar sete anos, e aí a Fox veio com esse projeto novo, me levou, fiquei lá quase cinco, e aí cara, aí eu fiquei um período aí desempregado, e agora voltei para a Bandeirante. Cara, a Fox Sports, assim, eu gostava para caramba, porque parece que todo mundo está se divertindo muito lá, parece que era uma parada, você fazia com o João Guilherme, o Expediente Futebol, Expediente Futebol, eu amo o João Guilherme. Cara, assim, a nossa turma era sensacional, quem fazia mesmo, assim, mais fixo, espero que eu não esqueça ninguém, João Guilherme, PVC, Quesada, Eu, Zinho, ai, eu tenho que lembrar o nome dele, ai, cacete, ai, galera, ele é compositor da São Clemente, consegue, descobre aí, Matheus, descobre aí, eles vão descobrir já já, eu não posso esquecer o nome dele, eles vão descobrir, ele estava até hoje no ar, eu estava vendo ele, eu gosto tanto dele, tá na ESPN, enfim, a gente fazia, Eugênio Leal, Eugênio Leal, e ai a gente, era essa galera que fazia fixa, tinha o Paulo, Paulo Lima que fazia também de vez em quando, tinha uma galera que fazia, que fazia de vez em quando, cara, e era legal pra cacete, duas horas e meia no ar, porra, primeiro comercial com uma hora, uma hora e pouco, uma hora e meia, às vezes a gente ficava direto no ar, e, e cara, era os debates saudáveis, assim, era um programa de debate, não de opinião, né cara, não é cada um da sua opinião, e dane-se, eu falava alguma coisa, alguém vinha e, e contrapunha, e vice-versa, saia dali, a gente ia tomar chope, cara, dois quilômetros e meio da minha casa, pô, que beleza, bom pra cacete, o estúdio da Fox, em frente à praia, eu lembro que o Ben já fazia, o, 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 rádio, né, e atrás dele era o, era legal pra caralho, Edu Zebinho, o Márcio Moron, que foram as pessoas que me contrataram, pô, sensacionais, sensacionais, assim, ambiente, a gente saía do pau lá de vez em quando, mas o ambiente era maravilhoso, 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 é uma pena, uma pena a ESPN ter acabado com, eu não entendo, tem coisas que eu não entendo, tá, a sede aqui é alugada, a de lá é própria, a de lá tá vazia, aqui tá cheia, enfim, mandou 90% das pessoas embora, é, negócio de muitos bilhões, essa adquisição da, porque foi meio que veio de tabela, a Fox Sports, né, inclusive o nome vai ter que devolver agora, é, porque tem lá, é, só comprou mesmo os streamings, os personagens, essas coisas aí, a Disney chegou a te oferecer pra você ficar? Cara, não, não, foi, 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 vou te explicar mais ou menos como que aconteceu, o Moron, o Edu Zebini saiu logo, em janeiro, no ano que, que o Cade aceitou a, a fusão, o Edu logo saiu, aí ficou o Moron, e o Moron ficou comandando, em 14 de março, a gente entrou em, em home office, e ele de vez em quando fazia umas, umas reuniões, e falou, cara, tenho conversado com o pessoal aqui, eles gostam de muito de vocês, mas os salários lá, são muito abaixo, são muito, muito mais baixos, isso aí é que vai, emperrar, e no privado, é, quem ele tinha mais intimidade, eu, Simon, tinha uma galerinha, João Guilherme, e a nossa panelinha ali, ele falava, cara, vocês é que eles gostam mais, então ficou, ficou com aquela ideia de que eu ia permanecer, porque eles gostavam muito de mim, gostavam muito de mim, gostavam muito de mim, aí, teve um período, não sei dizer qual, mas lá perto do final do ano, que a pandemia deu uma barrigada, a gente fez os testes, e fez uns jogos e uns programas, no estúdio, e aí eu fiz um pós-jogo com a Lívia, e fiz um vídeo, pô, vou sentir falta daqui, obrigado, não sei o quê, isso aqui é um lugar maravilhoso, mas a minha cabeça não era nenhuma despedida, era despedida do lugar, não da Fox, embora meu contrato acabasse ali de 31 de dezembro, daquele mesmo ano, se ele saia de novembro, por aí, aí um belo dia, logo depois, uns dois, três dias depois, o Morão foi, reuniu todo mundo, falou, galera, queria dizer para vocês que eu estou fora, eu estou me desligando, porque eles querem que eu faça uma coisa aqui, que eu não estou afim de fazer, então estou me desligando, desculpa, foi uma choradeira danada, todo mundo, porra, se despedindo, isso online de novo, porque a gente só fez jogo, e tinha um jogo e pós-jogo, aí, aí eu comecei a entender que, que não ia rolar, aí marcaram um dia comigo, numa reunião online, três caras da ESPN, pô, você ferrou a gente, já se despediu, eu falei, não, cara, me despedi da sede, que eu sei que vai tudo para São Paulo, ah, você viria para São Paulo, eu falei, ah, iria, abaixaria um pouco o salário, abaixaria, vamos conversar, vamos ver, juro por Deus, aí entra o chefão, falou, cara, nada disso, a gente está, quer te avisar que não vai, que não vai renovar, aí eu falei, olha, meio do papo, é assim, papo meio que descontraído, eu estava com medo do Edmundo, o Arthur, aí, meio que descontraído assim, aí falou, ah, cara, beleza, mas o Mourão falou que a gente tem direito a férias, então, a partir de hoje, eu gostaria de não entrar mais no ar, tinha até um jogo da, da Libertadores nesse dia, aí, não, está liberado, está liberado para não entrar mais no ar, e aí, cara, eu falei, cara, beleza, mas chegou janeiro, depois, eu tive proposta para ir para a Record, enfim, mas era três meses só, eu falei, ah, não quero, enfim, aí teve umas coisas, até que, até que comecei a vir a São Paulo, para fazer eventos, né, para fazer uns eventos, e aí, esses meios de fazer um podcast, porque estava na moda, né, como as pessoas ficaram home office, a gente andou-se reunido, ah, então, tu virou youtuber, é, mataram a TV também, aí, aí, a gente, aí eu comecei a, 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 aceitar a ideia de fazer uma coisa mais, mais pessoal, né, mais minha, mais com a minha cara, comecei a conversar com, cara, na metade do ano, ano passado, a gente começou a conversar com o André, né, começou a conversar com, com gente que tem, é, história, né, no, 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 no YouTube, e aí, a gente começou a ver, e resolveu, a gente resolveu que, isso, a gente resolveu que, que ia fazer um projeto desse, falei, cara, vou morar em São Paulo, aí, um belo dia, estou no restaurante, as coisas já estavam aqui mais abertas, né, aí, eu estou no restaurante, encontro o Rodolfo Schneider, que é o diretorzão da Band, que nesse período de sete anos da Band, lançaram o, o, os Donos da Bola Rio, sim, e aí andei fazendo lá, eu, o Branco e, eu, o Sandro Gama, então conheci ele lá, na Band Rio, ficamos amigos pra caramba, fomos campeões lá do campeonato da, da Sergi, né, e aí, encontrei ele, cara, tá fazendo aqui, tô morando aqui, tô com uns projetos aí, pô, quero você de volta na Band, vamos lá conversar, acabou que eu, que eu voltei, mas foi. É, você ficou sete anos na Band, né, aí foi, voltou pra Band, tá aí agora de novo, né. É, esse lance do, do teu, do teu podcast aí, tu, tu as influências são da rádio, como é que funciona? Não, cara, assim, conversando, né, é, todo mundo acha que jogador de futebol, pô, fala nós vai, nós vem, que todos eles, que, pô, que tem limitações pra conversar sobre, sobre, sobre todos os assuntos, e eu, eu nunca quis ficar na mesmice, eu falo muito pras pessoas que trabalham comigo, ó, pra aparecer no jornal tal, eu não quero não, cara, apareço lá todo dia, é só eu falar uma merda aqui, que o jornal e o site reproduzem, eu quero sair na Forbes, citando um exemplo, se eu não tiver condição de sair na Forbes também, tá tudo ok, cara, eu tô 30 anos que eu sou conhecido, é, não faço questão nenhuma, não, não sou vaidoso, faço questão nenhuma de, 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 de aparecer nesses, sites e jornais curriqueiros aí não, que, e, que eu só quero em lugar bacana, né, eu só quero em podcast bacana, em coisas que vão me agregar, não que seja bom pro outro, chegue lá, o cara fica perguntando coisas que, que eu não quero responder, sabe, pescando manchete, pra, pra que seja bom pro cara, né, tem um cara que eu amo, não vou falar o nome dele, mas ele sabe, que eu já falei pra ele, fui fazer um, uma, uma entrevista pra ele no canal do YouTube, tinha lá cerveja, ele só perguntava, e aí, quando o campo tá molhado, você bate uma bolinha, no, na porta dos fundos, aí, sabe, caralho, é, na porta dos, na porta dos fundos é um canal, você bate a bolinha nos fundos, mas, só as perguntas assim, fiz lá, beleza, fiz, né, tá, não fiquei à vontade assim, aí respondi, quando ele me chamou segunda vez, eu falei, irmão, não dá não, só foi bom pra você, não foi legal pra mim, pra mim, imagem, é, então, porra, desculpa, não vou de novo, então, eu comecei a amadurecer essa ideia, de, de fazer coisas diferentes, de falar com pessoas diferentes, de, e aí, cara, meu nome, meu nome casou, né, Mundo Ed, porque, aí eu falo que é, pra ter oportunidade de entrar no seu mundo, pra falar coisas, do mundo, de outras pessoas, então, eu não falo só com um atleta, no começo agora, que eu tô começando, tô levando a maioria, meus amigos, amigos, amigos nossos, íntimos, que se dispõem, cara, deixa todo mundo bem à vontade, pra, pra eles, falarem o que eles querem, mostrar o trabalho deles, mas, 80% das pessoas que, ou 90% das pessoas que foram lá, são meus amigos, na, 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 na pessoa física, que, que estão indo pra me dar uma força, mais do que pra se, pra mostrar o trabalho deles, e tudo, então, não faço, não faço muita questão, não faço muita questão que a pessoa tenha, um nome, porra, ou que vá falar alguma coisa, cara, lá, eu, eu quase não falo, eu, eu deixo o cara bem à vontade, pra falar dos assuntos, que, que sejam bacanas, pertinentes pra ele, não pra mim, e, cara, e tá indo bem, tá indo bem, assim, eu tô bem surpreso, pelo período, que a gente tá fazendo, pelo número de inscritos que a gente tem, pela repercussão, legal, só falta monetizar, legal, 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 cara, é, você também, voltou pra Band, aí você fez o Mundial do Palmeiras, agora, contra o Chelsea, né, que, né, o Palmeiras não, não, conseguiu ganhar, como é que tava no dia do jogo lá, você, porque assim, era contra o Chelsea, não era contra o time brasileiro e tal, você, você pode deixar o emocional, um pouco mais e tal, não, aí é diferente, eu, é, quando eu trabalhei na Bandeirante, nos sete anos que eu fiquei lá, a gente fez, Carioca, Brasileiro, é, Copa do Brasil, Libertador, a gente fez tudo, a Bandeirante tinha um acordo com a Globo lá, que fazia tudo, e aí eu fazia pra praça, Flamengo ia jogar em Porto Alegre, aí eu fazia Flamengo pro Rio, tá, cara, Flamengo, 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 exaltava Flamengo, citei Grêmio, geralmente era, era, não eram clássicos, eram, contra os times de fora, time menores, então exaltava o time do Rio, e, e dessa vez não foi diferente, cara, tá fazendo um time, o time inglês, contra o time brasileiro, exaltar, 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 não é qualquer time brasileiro, era o Palmeiras, mas exaltar o Palmeiras, cara, ali, claro que, tinha a galera que tava secando, tinha uma galera que tem interesse de ver, um bom futebol, de saber se o Palmeiras ia ser campeão mundial, ou não, mas era especificamente pro torcedor do Palmeiras, né, acabou dando uma audiência, ah, imagina, esplêndida, deu 32 de média, quase, deu 38 de pico, 20 e poucos anos que, que, que a Bandeirantes não fazia essa audiência, não tenho a menor pretensão de achar que, que foi por causa do, do, de mim, do Veloso e do, e do, e do Ulisses, é claro que é o evento, mas, cara, era focado no Palmeiras, exaltar o Palmeiras, em algum momento ali, em algum momento, parecia que ia dar, embora o Palmeiras, tenha jogado, retrancado, tenha o, enfim, um sistema, que não atacava muito, é, o início tentou dar um susto ali, mas acabou que, mas, mas, a gente tava, eu tava fazendo o jogo, para o Palmeiras, é focado em exaltar o Palmeiras, não quero que o cara, porra de casa, colocasse no mute, porque, porra, eu tô dizendo, pô, tá uma merda, e, muito pelo contrário, o Palmeiras jogou bem, quando começaram as substituições, as cinco substituições, e os jogadores não aguentaram mais, porque o Dudu e o Rony jogaram aquele jogo ali, para tentar segurar, mas, mas o Chelsea estava pior, fisicamente, só que, quando fizeram as substituições, não vou lembrar bem aqui, mas, uma delas foi o Timo, o Timo, o Timo Verne, foi o Kravitz, 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 esse joga demais, é, entrou, outro, Pianite, Pianite, porra, Pulisic, Pulisic, o lateral esquerdo também, que, o cara só entrou craque, e aí, infelizmente, no Palmeiras só entrou, jogador mediano, essa é uma verdade, essa é a mais pura verdade, e aí, o nível técnico do Palmeiras diminuiu muito, acho que com o time titular, embora, acho que o Abel tinha uma estratégia de fazer um gol e segurar e tudo, e por isso o Rony estava lá de lateral direita por muitas vezes, enfim, aí a estratégia, mas, em algum momento, parecia que o jogo estava igual, embora o Chelsea tinha mais posse de bola, era até uma tática, marcar os dois ragueiros, deixar o, eu ouvi ele falando isso, em algum lugar, deixar o Thiago Silva jogar, fazer a bola no pivô, no Lukaku, e, antecipar, tentar roubar do Lukaku, dobrar a marcação do Lukaku, sair no contra-ataque, algumas vezes até, funcionou, teve um momento do jogo até que, que o Luan, estava jogando, destruindo, destruindo não, desarmando, desarmando, todas as jogadas no Lukaku, teve um momento ali que, que, que deu uma empolgação, cara, que, para a TV Bandeirantes, para a TV Bandeirantes, seria fantástico, se o, foi fantástico, já foi fantástico, mas seria fantástico, independente, cara, ali é negócio, seria fantástico, que o, que o Palmeiras ganhasse, e, 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 acho que o Tom, era esse mesmo, o Tom era de exaltação pura, a equipe do Palmeiras, e aí, por isso, eu e o Veloso, que a gente, os comentaristas, eu e o Veloso, que a gente tenha, uma relação muito, muito, muito boa, com a torcida, e com a sociedade estuportiva Palmeiras. Cara, é, você falou aí da tua história, de como foi quando você terminou, o que que você foi fazer, nunca passou pela tua cabeça, continuar no futebol, dentro do campo, ou, sei lá, como técnico, como, até cartola? Cara, Igor, o que que acontece? Essas coisas dependem muito do, da vontade do outro, né, e como eu me encontrei na televisão, eu fui uma grata surpresa, é, fui muito, 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 muito bem recebido, é, na, na TV Bandeirantes, é, a minha rotina, ela era muito tranquila, então, meio que, meio que tirei férias, um período, e depois eu fiquei tão envolvido, eu ganhava um salário muito alto, até bem pouco tempo atrás, agora não, mas, eu ganhava um salário muito alto, e eu meio que me acomodei, não mexia, não mexia no meu quieto, e, e ser técnico, já me passou, muitas vezes, na cabeça, e aí, cara, não leve para o lado negativo, mas tem muita gente ruim, que eu trabalhei, e que foi multicampeão, e que ganhou muito dinheiro, e teve sempre uma hora ali que, que me deu vontade, mas, por exemplo, você tem sempre que começar por baixo, e para começar por baixo, você tem que começar com um salário, muito baixo também, e não é uma certeza, de que você vai, vai ser técnico, que você vai, porra, a gente tem muita ideia, do técnico que ganha X, outro técnico que ganha Y, porra, que facilidade, mas, né, nem todo mundo, teve essa, 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 essa trajetória, outros, continuam técnico, e ficam aqui, três meses num pequeno, não recebe, aí ficam três meses, três meses, vira o técnico é mais doido que o jogador, cara, muda o tempo todo, não tem, eu vou chegar lá, três meses como técnico, não recebe, três meses desempregado, três meses em outra cidade, que não é a sua, três meses desempregado de novo, sabe, é uma rotina que tu não queria para tudo, é uma rotina que eu não queria, e fora, fora, é, concentração, viagem, entrevista, umas coisas que, eu, eu me acho, eu acho que eu seria um bom técnico, porque eu acho que o grande segredo de um técnico, é gestão de grupo, é, não dá para ignorar, se o meu melhor jogador, chegou eu, cabisbaixo, não dá, eu tenho que sentar do lado dele e perguntar o que está acontecendo, pode ser um problema interno, pode ser um problema externo, não é um problema familiar, tem que entender de bola, tem que entender de gente, tem que entender, não dá, não dá para, ou pelo menos o seu staff, não, tem pessoas que você tem que dar um grito, que vão responder bem, tem outros que você tem que abraçar, e por isso que tem muitos técnicos aí, que se estão bem, tu era qual, tu era do grito ou do abraço, não, engraçado, assim, eu fui capitão em muitos times, e, 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 aparecia muito os meus gritos, mas eu fiz, mil coisas, é, que ninguém sabe, eu vou contar uma delas, só, que é, porque eu já falei em outros lugares, que não tem nada, é psicologia pura, um dia eu cheguei na concentração, eu jogava no Vasco, cheguei na concentração, eu ficava sozinho no quarto, eu combinei com, com o Isaías, para levar número ímpar, então eu ficava dois, 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 e eu, e eu ficava sozinho no quarto, porque eu gostava, de ficar sozinho no quarto, para fazer as minhas ligações, para fazer as minhas, aí eu gostava de ficar sozinho no quarto, aí um belo dia, pá, pá, bate lá no meu quarto, numa sexta-feira, sexta-feira à noite, a gente concentrava, sexta para o jogo domingo, isso estava dois dias, aí era o Juninho, entrou o Juninho Pernambucano, voando no Vasco, indo para a seleção e tudo, aí ele fala, é de mundo, eu, todo mundo recebeu, eu não recebi, e o clube de futebol gosta de pagar na sexta-feira, porque acha que o jogador vai, vai, vai jogar melhor no domingo, e tudo, pá, eu já ganho pouco, fulano ganha muito mais do que eu, eu falei, cara, o fulano jogou na Itália, o fulano já foi para a seleção, um dia lá na frente, você vai ganhar mais do que todo mundo, do que mais, do que alguém que vai correr para você, isso é uma coisa natural, mas, porra, tem que entender por que você não recebeu, peraí, aí liguei para o doutor, para o doutor Eurico, ele, na época ele era deputado, estava, deu desligado, deu desligado, deu desligado, ele, se eu não receber, eu não jogo domingo, aí, falei, cara, quanto tu ganha? Aí ele falou, ah, ganho tanto, peguei meu cheque, na época usava cheque, sexta-feira à noite é mole, aí fiz o cheque, falei, cara, se você não receber segunda-feira, pode depositar o meu cheque, mas tu vai receber, até segunda-feira tu vai receber, deixa que eu vou falar com o doutor Eurico, aí o doutor Eurico chegou na concentração, ele sempre queria, sempre gostava de conversar comigo, porque tem um lanche à noite, às 10 horas, sempre gostava de conversar comigo, para saber como é que foi a semana, entender se o trabalho estava indo bem, e não sei o que, aí eu, eu, pô, doutor, está acontecendo isso, 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 o Juninho não recebeu, e nem vai receber, enquanto não jogar com a camisa do Vasco, com a mesma disposição que está indo para a seleção, eu não pago, doutor, ele, a gente precisa dele domingo, se ele não receber, não vai jogar, o quê? Quero ver não jogar, tá bom, doutor, beleza, eu já resolvi, resolveu, como? Eu paguei, eu dei do meu, tu não fez isso? Eu fiz, eu preciso dele domingo, ele que passa a bola para eu fazer os gols, conclusão, o Juninho jogou domingo, jogou bem para cacete, na segunda-feira, ele recebeu, na primeira hora do dia, o Eurico pagou, aí ele chegou lá na segunda-feira, e me deu o meu cheque, e eu rasguei, isso é psicologia, eu não podia também dizer para ele, não jogar, não joga mesmo não, tá certo mesmo, não joga, e aí engraçado, ele tinha lá as brigas dele, ele entrou na justiça contra o Vasco, foi para o Lyon, ficou sete anos no Lyon, rodou, 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 quando ele voltou no Vasco, a primeira coisa que ele fez, que chegou no Brasil, foi me ligar, porra, e a gente nem é, chegadão, muito chegadão não, aí ele, porra, vamos almoçar, e o cara, ele falou, caramba cara, lembro como se fosse hoje, aquele dia, mas o mais importante, foi o que você me falou, hoje eu estou aqui no Vasco, tem um monte de moleque correndo para mim, e eu ganhando mais, então assim, isso é pontual, isso aconteceu, e precisava ser resolvido, isso aconteceu 500 vezes, em 97, quando nós fomos campeões, não era a festa que tem hoje, do Campeonato Brasileiro, mas tinha uma festa pequena, e tinha prêmio, o goleiro menos vazado, um prêmiozinho para o time campeão, prêmio de artilheiro, não sei o que, em 97, não agamos tudo, todos os prêmios, e nós tínhamos lá um acordo, que a gente dividia tudo, igualmente para todo mundo, porque cara, era, a gente era um grupo, afinal o grupo que ganha, era grupo, aí, quando a gente fez a conta, para dividir para todo mundo, ia dar um valor irrisório, aí eu chamei as lideranças, chamei o, o Carlos Germano, o Luizinho, o Mauro Galvão, que eu era o capitão, mas, dividia com eles, que eles eram mais experientes que eu, falei, cara, estou com uma ideia aí, e quero dividir com vocês, o que que é? Falei, cara, vamos comprar, x carros, o que o dinheiro der, a gente compra de carro, e a gente faz um sorteio direcionado aqui, tem alguns moleques que não tem carro, tem roupeiro que não tem carro, e, pô, a gente viu o sufoco dele, o desespero deles, aí, porra, gostei, 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 aí, a gente chamou a galera, e avisou, galera, todo mundo, todo mundo, ninguém vai pegar o dinheiro, porque a gente tinha ganho bicho pra caramba, a gente vai comprar, x carros, e vai, sortear, só que a gente fez um sorteio dirigido, dirigido, não foi que a gente ganhou quem a gente quis, não, só foi pro sorteio, os caras que realmente precisavam, que precisavam, e, cara, agora não, porque isso foi em 97, já tem, já tem, 15 anos, 25 anos, 25 anos, agora não, mas, até bem pouco tempo, eu encontrava, encontrava um cara ou outro na rua, o cara falava, porra, obrigado, tem aquele carro até hoje, alguns venderam pra comprar a casa própria, muito melhor do que, cara, eu acho que dava 3 mil pra cada um, 4 mil pra cada um, se a gente dividisse o dinheiro, igualmente, pra todo mundo, eu ia gastar ali, num churrasco, e não ia, sabe, não ia resolver o problema de ninguém, e aí mudou a vida de um monte de gente, então eu sempre tive essa, cara, clube de futebol é o seguinte, até hoje, até hoje, a minha namorada, é, ela é muito, 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 muito maneira, mas, é um hábito assim, pega ali pra mim, porque tinha 500 pessoas no entorno de um clube de futebol, pra fazer as coisas, e a maioria, os mais humildes, roupeiro, massagista, sabe, ajudante de roupeiro, cara, essa galera que eles faziam por mim, era sacanagem, então, o mínimo que eu podia retribuir, fora as facadas, né, cara, as facadinhas que a gente levava toda semana, pô, Edmundo, me ajuda aí, me ajuda aí, tá bom, aí dava 50, 50 aqui, 50 ali, 100 aqui, mas, cara, fazia parte, porque a gente ganhava um salário muito alto, e, eu fiquei muito impressionado, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu vi o Palmeiras, roupeiro e massagista, tinham casa própria, tinham carro, alguns tinham casa na praia, e os do Rio, cara, não tinham nem a casa própria, mesmo que fosse no seu bairro mais distante, isso me assustava muito, e aí eu fiz questão de ajudar muito essa galera, essa galera aqui era quem carregava o piano no dia a dia, cara, agora não, não sei como é que é, não posso afirmar, mas, na minha época, a gente jogava no Maracanã, acabava meia noite, meia noite e pouco, os caras vinham, tinha que botar a roupa para lavar, nove horas da manhã, tinha treino do reserva, qual correria, eles dormiam lá no Vasco, aí à tarde tinha o treino regenerativo dos titulares, e aí depois, só depois disso que eles iam para casa, a noite do dia seguinte, entendeu, e eles não dormiam no hotel, que a gente dormia cinco estrelas não, dormiam lá no clube, às vezes dentro da rouparia, sabe, pô, como não ajudar essas pessoas, assim, então, assim, eu seria, mas também seria do grito, também ia dar uns gritos de vez em quando, que eu acho que funciona, para algumas pessoas, embora, a gente vive num mundo hoje, politicamente correto, né, que, que não pode, não pode fazer nada, mas acho que o grito também funciona, para alguns, alguns que estão dispersos, você precisa ser mais enérgico, técnico, mas enfim, eu acho que seria, eu acho que eu seria um excelente técnico, mas começar do zero, é, é uma coisa que, sempre me assustou, eu tenho um amigo, o Felipe, é técnico do Bangu, fez, jogou de igual para igual, ele me mostrou, eu fui almoçar com ele sexta-feira, ele mostrou aqui, ó, o Paulo Souza foi lá me agradecer, e teve um período, um momentozinho, que eu tive mais posse de bola do que o Flamengo, falei, mas foi seis, falei para ele, porra, mas foi seis, Felipe, ele é, mas a única derrota do Fluminense, finalista foi contra o Bangu, então eu joguei, vai lá ver minha folha, eu que, eu que levo comida, sabe, porra, eu que pago às vezes a concentração, quando o jogo é, quando o jogo é importante, assim, trocando em miúdos, ele faz por paixão, e ele, tudo bem que ele mora lá no Rio, ele paga para trabalhar, assim, é meio difícil sair da, sair do zero, mas, mas eu gostaria muito, muito, muito de estar na adrenalina do clube, depois, hoje, 13 anos, quase 14 anos que, que eu parei, aquela adrenalina de clube, é muito, é muito boa, mas, também tem o lado do, tem algumas coisas, por exemplo, eu, eu nunca seria técnico do Flamengo, entendeu, então, seria um técnico, que seria limitado a alguns times, não, 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 porque eu não quisesse, mas, porque, pelo, pela minha, pela raiva que eu sinto de você, é justo, mas, entendeu, hoje, não deixaria, cara, hoje, hoje, os técnicos, hoje, se o técnico, sei lá, fez alguma coisa, hoje mesmo, eu estava vendo o Neto, eu sempre gosto de ver o Neto, porque eu acho que ele é, porque ele é bom para caramba, embora ele tenha, o jeito dele, que eu acho que ele é bom para caramba, eu vi que ele, ele falou que, que o Corinthians não quis o Cuca, porque há 20, há 30 e pouco, há 30 e poucos anos atrás, o Cuca foi acusado de, na Suíça, de estupro, enfim, meio que absurdo, enfim, então hoje, hoje o tal do politicamente correto, então, eu prefiro ficar, ficar de pedra, do que de vidraça. Pô, mas em 97, você estava falando, realmente, chegaram a porra toda, e porra, nesse ano, já tinha premiação de melhor do mundo, caralho? Tinha, mas a, o sul-americano não participava, é, hoje, eles fizeram um negócio assim, para, 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 camuflar, dizer que está globalizado, eles pegam, um gol mais bonito aqui, e botam lá no prêmio Puskas, mas, quem vota são, são os europeus, os técnicos europeus, os técnicos de seleção, e capitões dos times, dos principais times do mundo, só quem vota daqui, é o Tite, e o capitão do Brasil, então, não vai votar em, em ninguém aqui do Brasil, as pessoas, a torcida do Vasco, eu fico lisonjeado, agradeço, a torcida fala, foi o melhor do mundo, em 97, mas, aqui na, na América do Sul, o Guardiola não sabia, quem tinha sido campeão, da Libertadores, né cara, se acha que eles, se acha que eles, se acha que eles, olham para a gente, e outra coisa, Igor, você puxou um assunto, me deu uma deixa, para falar uma coisa, super importante, Brasil, Argentina, Uruguai, foram só esses três, que foram campeões do mundo, aqui, sim, na América do Sul, né, tinham que se revoltar, contra a FIFA, porque, a UEFA, é, não deixou, não deixa mais, os times sul-americanos, jogarem contra os europeus, eles criaram lá, uma Nations League, uma Liga das Nações, para jogar entre eles, eles tem o dinheiro todo, só jogam entre eles, quando bate Brasil e europeu, Brasil sai, aconteceu-se nas últimas, quatro copas, eu estou falando, não, exatamente isso, estou falando besteira, e cara, a CBF, sei lá, está cagando, porque eles agora, arrecadam, muito, 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 muito mais, do que alguns anos atrás, e não pouco importa, cara, a gente ia de ônibus, agora os caras vão de helicóptero, nada contra não, acho que legal, cada um tem, quem merece, quem pode, quem deve, deve ganhar o máximo de dinheiro possível, está ganhando, porque é merecido, mas, é uma diferença muito grande, a primeira vez que eu joguei, na seleção brasileira, CBF era uma portinha, na rua da Assembleia, sei lá, uma rua lá do centro da cidade, hoje, hoje tem gigante, tem avião, helicóptero, tem aviões, é verdade, eles estão, não estão muito preocupados, se a seleção, se o Brasil vai ser campeão do mundo ou não, não estão preocupados, se o povo vai estar feliz ou não, cara, cara, com a gasolina, o gás, do jeito que está, a nossa alegria é só o futebol, a alegria do brasileiro, no modo geral, então, assim, cara, não tenho a menor pretensão, de que eles fossem ver, que fossem me colocar, numa disputa como essa, toda hora tem uma injustiça aí, de um melhor do mundo, outro melhor, cara, lá eles, é só, enquanto o Cristiano Ronaldo e o Messi jogavam bem, só davam os dois, depois botaram o Modric, absurdo, 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 completamente absurdo, naquela Copa, agora duas vezes o Lewandowski, vai ficar sempre lá, não tem jeito, entendeu, a não ser que, um brasileiro, e aí, seja campeão do mundo, é, se ganhar a Copa, Neymar quem sabe, é, ganha a Copa do Mundo, ganha a Champions League, aí, pode ser que aconteça, mas, adoro o Neymar, tem um amigão, um amigão meu, um cara que eu gosto pra caramba, que é muito amigo dele, fala, pô, não fala mal do Neymar não, e eu não estou falando mal, mas, cara, se ele não focar, que ele jogue mais, que ele jogue mais dez meses, né, que ele jogue mais até o final do ano, mas, se ele não focar, infelizmente, o grande objetivo da vida dele não vai acontecer, os dois, né, que eu acho, que um está, está atrelado ao outro, né, que é ser campeão do mundo, e ser melhor do mundo, com, com, com as atitudes que ele está tendo agora, e olha que eu fiz, muito, mas, muito, mas, muito mais coisa que ele, né, na época podia ainda, podia ir, não tinha celular, pô, é, não tinha, mas, mas, cara, eu estou com 50, vou fazer 51 daqui a 15 dias, se o conselho fosse bom, não dava, vendia, mas ou ele foca, ou ele vai passar, vai ser o milionário mais frustrado do mundo, disputando quatro Copas do Mundo, e nunca ter sido eleito o melhor jogador do mundo, e capacidade ele tinha, muito mais do que eu, tu, tu vê no futebol aí, no futebol brasileiro, especificamente, algum jogador que tenha as características que tu tinha, cara? Cara, essa é boa pergunta, eu acho que do lado aguerrido, tem bastante, né, mas acho que hoje o atleta tem menos liberdade de expressão, sabe, e menos personalidade, porque se o técnico falasse para mim, ó, tem que correr atrás do lateral, eu ia falar, não, o lateral tem que correr atrás de mim, eu me garanto do meio para frente lá, mas, mas eu não vou ficar correndo atrás do lateral até lá, porque eu vou estar cansado, ao invés de correr 30, 40, 50 metros, eu vou correr 100, 110, que era o tamanho que tinha o campo na época que, que eu jogava, é, hoje, por que que eu tive muito sucesso no clube, e pouco sucesso na seleção, porque na seleção eu não tinha liberdade de expressão, no clube eu driblava, perdia, driblava, perdia, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, que dava certo, eu fazia um golaço, e na verdade, é, o que o torcedor quer, o que o teu técnico quer, é que saia os gols, né, e que, pô, seu time ganhe, claro, e no clube você tem essa moral para fazer, na seleção não tinha, só que hoje, mesmo assim, hoje, nos clubes, a figura mais importante do clube de futebol hoje, é o técnico, e por que que técnicos brasileiros, estão sem moral no Brasil, porque eles tiraram a liberdade de expressão, porque eles jogam mais para defender o seu próprio emprego, que é um salário altíssimo, estou falando dos grandes, para defender o seu próprio emprego, do que propriamente para dar um espetáculo, futebol é um espetáculo, tem, tem a vitória, claro que tem a vitória, tem que ganhar o jogo, mas dá para ganhar dando espetáculo, então assim, eu, sei lá, gosto de muita gente, eu não sou pessimista, não sou, nem ciumento, nem nada, eu acho que tem muita gente boa, muita gente boa, mas assim, acho que com liberdade de expressão, liberdade para fazer o que ele acredita que é o melhor, é, sabe, tem poucos, tá, e tu acha que, então esse caminho que a gente está tomando aí, de o jogador ter menos voz que o técnico, não é o correto, será que não é uma evolução natural do futebol também? Igor, é, mas, mas, como é que eu vou explicar, sei lá, é foda, porque eu só consigo explicar, só me vejo explicando dando exemplo, é, Lucas Lima, chegou no Palmeiras, ganha mais de um milhão, fez cinco anos de contrato, são 60 milhões, 60 milhões no banco mal aplicado, dá 600 mil por mês para o resto da vida, ele ficou rico, então, ele faz o que o técnico manda, ele, ele, ele sentou no contrato, na minha época, os contratos eram anuais, a lei Pelé, é, ela ajudou para caramba o atleta, mas ela atrapalhou também, entendeu, e atrapalhou nesse sentido, é, ninguém tem mais fome, eu joguei primeiro jogo, profissional, que eu te falei aqui, 26 de janeiro, ah, outros tempos, outro tempo, ok, eu tenho que dar o exemplo do meu tempo, é, eu joguei, primeiro jogo profissional com a chuteira emprestada, hoje, a Adidas e a Nike disputam o moleque de 10 anos, é, o moleque com 13, 14, 15 anos, o Juliano Bertolucci, o Wagner Ribeiro, vão lá e dão uma casa para a mãe, e, cara, o moleque não tem mais fome, eu tive que ir para a seleção, ser vendido, para comprar a casa para a minha mãe, ah, não quero que os moleques ganhem dinheiro, eu quero que os moleques ganhem muito dinheiro, mas eles têm que conquistar o dinheiro deles, entendeu, e a maioria está ganhando sem conquistar, enfim, entende essa balança, e, cara, aí os caras fazem contrato, sentam no contrato, se acomodam, e hoje, como o técnico tem muita moral, corre atrás do lateral, aí ele vai e corre, mas ele não produz, nem para ele, nem para o time, só que, porra, ele tem um contrato, aquilo ali tem que ser respeitado, é, e ele está fazendo conta, aí você, fazendo conta, de que ele vai ficar rico com aquele contrato, e ele, às vezes, tem tanto nome, que, mesmo, pós aquele contrato, ele vai ter emprego, aí agora, aí você vai, nos times pequenos, que tem uma, uma, uma realidade completamente diferente, sabe, os clubes do interior, que tem aquele calendário ali, de três meses, de quatro meses, você vê nego dando a vida, nego correndo, por que que, há uma diferença muito grande, técnica, né, mas, por que que dá bom os jogos? Porque os caras são mais transpiração, do que inspiração, os times grandes, é mais a inspiração, e os técnicos comandando, é, ontem, ontem, eu fiquei encantado com, com o Abel, cada dia que passa, ele deu uma aula, no Roda Vivo, uma aula, uma aula, e é exatamente o que o dirigente faz, respondendo aquela, pergunta lá do Vasco, moleque com 15, 16, 17, 18, 19 anos, ele vende por 10 milhões de euros, ele bota 60 milhões, aí ele contrata o Lucas Lima, gasta os mesmos 60 milhões, ele não tem o atleta, e não tem, o medalhão, o medalhão, tá ali, mas não faz nada, não faz nada, voltam lá, não sei de onde, com 30 e poucos anos, ganhando fortuna, sem produzir, o que o menino estava produzindo, naquele momento, ele não tem o dinheiro, e nem tem o, o atleta, ele falou, cara, isso é um absurdo, e é verdade, e é verdade, ele está coberto de razão, mas por quê? A indústria de fazer, de negócio, a indústria tem que fazer, os presidentes ficam 3, 3 anos só no comando, enfim, é complexo, mas é real. O Mumu, tem mensagem aí para nós? Ah, antes da, você começar aí, cara, é porque, essas coisas, a gente sabe no dia que vem, esse negócio dos memes e tal, você lembra, quando você postou Vasco, a internet só virou Vasco? Por que que deu, eu não sei por que, teve a projeção mundial, parece que, acho que foi o Manchester United, que replicou, não sei, foi um clube da Inglaterra, que, é, perguntou por que Vasco, e isso, isso tomou uma proporção, cara, é, eu botava Vasco em toda foto de mulher bonita, eu achava, eu achava, por exemplo, Juliana Paz, ela é Vasco, ela tem, sei lá, 20 milhões de seguidores, eu nem sei quantos seguidores ela tem, eu achava que se aparecesse meu nome ali na, não sei como é que fala ali embaixo dela, nos comentários, que as pessoas iam me seguir, por causa daquilo, e ao invés de bater palminha, ao invés de botar um coração, namoro, mandava Vasco, aí eu mandava um Vasco, que era como se fosse, beleza, e comecei a fazer isso muito, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso muito, e aí, cara, tomou essa, essa proporção gigante, gigante aí de, do nome Vasco, e assim, eu não tive, não era essa intenção, e o torcedor do Vasco amou, né, cara, amou, porque, período difícil do clube, enfim, e o nome do clube projetado para o mundo inteiro, e cara, hoje eu tenho, 820, 820 e poucos, mil seguidores, mas na época eu tinha, 300, eu nem tinha muito, 200 e poucos, eu não tinha nem muito seguidor nessa época, só que cara, tudo é, é momento, eu não tive essa ideia, de, de bombar na rede social, aconteceu naturalmente, e agora eu fico tentando ter outras ideias, para ver que, para tipo ser um luva de pedreiro aí, mas não, não estou conseguindo, é, tem que meter umas bolas muito difíceis, para ser um luva de pedreiro, e ele é Vasco, ele é Vasco, eu fiz um vídeo para ele, ele postou, repostou, né, na, na página dele, não sei se é mentira do Álvaro, né, que trabalha comigo, mas falou que foi o vídeo mais, mais assistido, deu um milhão, agora já teve outro, um milhão e trezeiro, um milhão e trezeiro, um moleque tem um tapa de qualidade ali na bola, ele está lá no Rio, parece que, parece que o Vasco, vai fazer uma homenagem lá para ele, quem sabe se ele, quem sabe ele consegue, sei lá, fazer um teste, não sei cara, ele tem, ele tem o biotipo assim, do Rivaldo, esguio, assim, com, magrelão com a costa, com as costas largas, né, quem sabe, se ele encorpar aí, pode ser, não sei, tudo pode, tudo pode, receba, mas é fantástico, né, eu sou apaixonado por essas coisas, cara, por ele, pelo Cremozinho, sei lá, Carlinhos Maia, assim, é que ele é do segmento futebol, é mais fácil, mas eu sou apaixonado por essa galera aqui, faz aqueles vídeos caseiros, e estouram na internet. Bom, o Acriano mandou aqui, Edmundo, como surgiu essa foto emblemática, em que você deu cerveja para o macaco, e me diz o porquê que o macaco está usando o moletom da Adidas? Essa aí, ó, é boa pergunta, cara, na época, não, eu não tinha reparado que o moletom era da Adidas, essa foi a festa de aniversário do, de um ano do meu filho, Edmundo Júnior, então tem 22 anos, foi quando eu voltei, para o Vasco em 99, foi em 99, e foi um jogo do Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e Vasco, foi 4x2, eu fiz dois gols, e cheguei no aeroporto, fui direto para casa, a festa era de tarde, eu morava numa casa grande, antes da mulher tomar, tinha um campo de futebol, e ela falou, cara, a Lígia, a Lígia é, a Lígia é assessora de imprensa do circo, eu estava, ela quer fazer uma festa aqui, o cara vai fazer uma festa do circo, ela quer, faz, faz, vê quanto é aí, faz, faz, e aí, a gente chegou no Rio, depois do almoço, a gente chegou depois do almoço, fui direto para casa, tomar banho, a imprensa estava toda lá na porta da minha casa, querendo falar comigo, tinha sido 4x2 para o Vasco, eu tinha feito dois gols, porque os caras iam na porta da sua casa, para perturbar a imprensa, foram na porta da minha casa, hoje em dia, ainda fazem isso hoje em dia? Não, menos, hoje ninguém recebe, mas aí, aí eu recebi, falei com todo mundo, e chegando os jogadores, fiquei falando, para a festa, jogadores com os filhos, não sei o que, e aí, eu falei, cara, tem que entrar, obrigado, obrigado, aí porra, alguém falou assim, quer dizer ser legal, tu, só se fode, alguém falou assim, pô, a gente pode entrar para fazer umas imagens? Aí eu falei, pode, cara, e aí eu entrei, o dono do circo, veio e me deu o macaco, e assim, você entrou e te deram o macaco? Eu entrei, cara, eu entrava por fora da casa, assim, tinha passagem por fora, eu entrei e me deram o macaco, e a imprensa toda aqui, não, tinha o circo inteiro, elefante, elefante, tinha, tinha tudo, porque os caras levaram o elefante para a tua casa? Eu tinha um campo, eu tinha um campo grande na minha casa, a casa era boa, a casa era grande, estava, estava, a galera toda chegando, não sei o que, cara, e o Pedrinho, o Pedrinho Vicençotti, meu empresário, vem e me dá o chopp, na mão, eu fico com o macaco aqui, num braço, no braço esquerdo, e o chopp é aqui, aí o macaco, juro por Deus, começa a fazer assim, aí eu olho para o dono do circo, eu falo, pode? Ele falou, pode, aí eu, pum, dei a cerveja para o macaco, e tchac, 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 foto para caralho, aí eu, que merda que eu fiz, aí deu o macaco, aí eu falei, porra, para o menino, o rapaz que trabalhava comigo, falei, bota todo mundo para fora, bota todo mundo para fora, bota todo mundo para fora, aí na hora, não me dei conta de que, podia ter dado, uma merda muito grande, né, e aí fui, fui processado, pela Sociedade Protetora dos Animais, caralho, deu merda, eu só, eu só ganhei, porque o, o cara, o dono do circo, foi muito legal, foi minha testemunha, disse, fui eu que autorizei, ele está acostumado a tomar, caraca, era piguço, é, não, aí, eu já não sei, e cara, foi exatamente desse jeito que eu estou, que eu estou contando, ingenuidade pura, ingenuidade pura, de deixar, ele estava pedindo, porque ele não sabia o que era, ingenuidade pura, de deixar, de deixar esses abutres entrarem, é, na minha casa, porque era uma festa, era aniversário de um ano do meu filho, cara, caraca, que doideira, mas foi assim, tem mais aí, eu só vou manter no reino animal, Edmundo, conta a história de como foi aquela capa da placar, que você abraçou o ursinho de pelúcia, assim, pô, porque você era um malvadão, aí te deram o ursinho de pelúcia, como é que foi essa parada aí? Então, assim, foi o Serginho, o Serginho Xavier, né, me convenceu, porque eu era puto com a revista, e me convenceu, pô, você é o melhor jogador do Brasil, aquela história, quando o cara quer te, te adoçar, você é o melhor jogador do Brasil, caramba, não sei o quê, pô, faz uma capa com a gente, faz uma capa, fulano fez, fulano fez, fulano fez, aí o Pedro, não faz, faz, é legal, vai fazer, pô, é a principal revista do Brasil, aí eu fui, e chegando lá, teve uma entrevista, e aí a gente começou a conversar, ele falou, cara, cara, mas, você não é aquela, aquela, aquela pessoa, você é dócil, não sei o quê, não sei o quê, você topa fazer uma foto diferente? Porque foi até o Duran, eu acho que, que acho que é um dos maiores fotógrafos do Brasil, foi até ele que propôs, e aí como a foto ficou, exatamente, tem tudo a ver com a, o animal precisa de cara, essa frase ali, e aí, cara, ficou legal pra caramba, ainda me sacaneou pra caramba, mas acho que quebrou um pouco, essa coisa do, do briguento, do briguento, cara, engraçado, eu, eu tive uma briga de um lado da rua, eu atravesso, eu não sou de brigar, mas eu, eu tive um período muito reativo, entendeu? Muito reativo, e enfim. Os caras falavam, tu falava de volta. É, e batia, eu batia de volta, cara, teve problema do meu irmão, nessa época aí, eu tinha que subir morro pra pegar meu irmão, que passava dois, três dias, usando droga, e porra, minha mãe, minha mãe me ligando, porra, teu irmão sumiu, e eu tinha que sair de concentração, eu, em 94, assim, eu sou muito grato ao Palmeiras, em 94, meu irmão concentrava comigo, pra eu ter certeza que, que ele não estava usando droga, enfim, é, cara, as pessoas são muito, 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 muito maldosas, não estão nem aí pra sua história, é, pessoal, e por isso que eu falo que, que, que eu, era invisível até 26 de janeiro de 1992, foi quando eu estreiei profissional, e a partir dali tive que ser, exemplo, o cara, minha família, pra mim, sempre foi tudo, né, meu pai, minha mãe, meu irmão, e por eles eu faria tudo, os clubes, pelo qual eu joguei, foram generosos comigo demais, eu já saí da concentração, vai buscar meu irmão no morro, e voltar de madrugada, deixar ele em casa, voltar de madrugada, e vou jogar, e ter que jogar no outro dia, cara, então assim, tem como ser normal, é, não tem como ser, e tem muita maldade, fomos jogar, nós fomos jogar, nós fomos jogar, interior de São Paulo aqui, e, no Palmeiras, e, não lembro exatamente onde foi, na volta, hoje, hoje os clubes vão, de voo fretado, hoje os clubes tem, seu CT, tem restaurante, tem estrutura foda, aí o Palmeiras, na estrada, combinou de, de almoçar com permuta, numa churrascaria, caralho, eu fiz gol, pra caramba, nesse dia, tinha 500 palmeirenses lá, eu não conseguia comer, eu fui falar isso, na imprensa, quem tomou porrada? Você, né? Eu, olha, essa outra história, eu era brigão, não era? Aí voltei ao Palmeiras, em 2006, Libertadores, Palmeiras e Serro Portenho, ou Palmeiras e, Rosário Central, era um time amarelo e preto, sul-americano, a porrada comeu generalizada, o único que não brigou, eu, quem foi o mais criticado? Que eu não ajudei meus companheiros, é isso, é isso, vou falar o quê? Vou brigar? Vou dar a mão em ponta de faca? Não, aí tu vai acostumando, aí você vai, costuma abraçar, ele te abraça, dão tapia nas costas, eu abraço também, saudade de você, te amo, e aí vai, irmão, aí você tem que aprender, só que, porra, com 20 anos, e com essa revolta toda, porque, cara, é, graças a Deus, eu tive futebol, o que me salvou foi o futebol, meu irmão não tinha o futebol, e assim, eu acho que, foi um time desses aí, azul e preto, azul e amarelo, foi, foi, eles já estavam eliminados, e começaram uma briga, juro por Deus, tiver vídeo, tiver vídeo, é porra da generalizada, fico eu e o árbitro, no meio campo, assim, conversando, quem foi o mais criticado, eu, é normal, é normal, é normal, porque ninguém, ninguém chuta cachorro-rumor, uma vez, a Mônica Bergamo, foi fazer uma entrevista comigo, e, pô, mesma coisa, pô, você não é nada disso, que falaram, você é tão legal, isso aqui, eu falei, é, tá bom, mas se eu tiver parado, eu estava ali na, na rua Mauri, num hotel, falei, se meu carro tiver parado na farinha, e a Lima aqui, o Cacá vem com a Ferrari dele, dá ali uma porrada, na, na traseira do meu carro, qual é a manchete? Edmundo, causa acidente, claro, porra, ela falou, você tem razão, então, é isso, entendeu, é isso que, mas, também não vou brigar com ninguém, porque, a maioria desses, trabalham comigo, ou já trabalharam, e, cara, foram super legais comigo, depois que me conheceram, também não tenho mágoa, também não guardo, não guardo rancor, dentro de nada, só que, pintaram, um retrato, que exatamente, não era, também não sou bonzinho, não, tenho, tenho milhões de defeitos, mas, não é isso, mas não é isso tudo, que foi, que foi falado, mas, foi uma ascensão, gigantesca, né, cara, em algum momento, eu fui o maior jogador do país, assim, em algum momento, e, isso incomoda, entendeu, por isso que eu tenho, um pouco de, um pouco de preocupação, assim, de falar do, do Neymar, que eu acho que ele sofre muito disso, né, eu acho que ele sofre muito disso, e, se eu tivesse que dar um conselho, era ele se dedicar, para que ele conseguisse, o título mundial, com a seleção, e ser melhor do mundo, que aí ele fecharia a carreira dele, com, com, com chave de ouro, porque eu já tive na mesa, nesses programas que eu fiz, que o cara fala, é de mundo animal, izinho tetra, sabe, tem uma diferença de quem é, sim, de, de, de tratamento, a CBF, só os campeões do mundo, tem plano de saúde, eu sei que o Neymar, não vai precisar de plano de saúde, mas, só tem plano de saúde, para quem é campeão do mundo, eu fui vice, não tenho, então, o tratamento é diferente, o país, a nossa sociedade, trata diferente, e não tem certo, não tem errado, é, é como é, é isso aí, é isso aí. Ó, o Acreano mandou, Edmundo, revela logo para a gente, quando que o Vasco vai anunciar, o Luva de Pedreiro, ele tem uma batida diferenciada, tipo a do Juninho Pernambucano, receba! Não, cara, eu não sei quando que ele vai, porque eu não tenho essa, essa, eu não tenho essa, essa proximidade, a proximidade, essa relação, com a diretoria do Vasco, sei que ele está lá, é, me pediram para eu gravar um vídeo para ele, porque vamos fazer uma homenagem para ele, para ele amanhã, eu vou gravar, vou mandar, é que hoje, meu dia foi, foi cheio, mas, cara, eu acho que ele merece, acho que ele merece fazer um teste, né, para ver se, se ele tem condições de jogar, de mostrar o que ele mostra nos vídeos, dentro do campo, vai ser o primeiro moleque que saiu da internet, para os gramados, é maluco, né, eu acho que ele vai preferir ficar na internet, eu acho, mas eu acho que vale a pena ele fazer um teste, acho que vale, é, caraca, ó, o Acriano está balançando a cabeça, por causa de que aquele moleque ali, ele veio, e quando ele chegou aqui em São Paulo, nunca tinha visto a escada rolante, e foi outro dia isso, né, foi, foi ano passado, aí, ano passado, bacana, bacana, tem mais aí, Mumu? É, o Banja Cori mandou, salve, salve família, Edmundo, em 98, a Unido da Tijuca, homenageou o Vasco, eu tinha 15 anos e trabalhei no Barracão, até ganhei uma camisa oficial do saudoso Pai Santana, mas nunca usei, para a alegria de nós flamenguistas, aquele ano eles foram rebaixados, tem alguma história boa desse desfile? Rapaz, cara, essa história é boa, muito boa, primeiro que eu vim da Itália, e lá falam que a Fiorentina perdeu o título, porque, porque eu vim de lá para desfilar, no Carnaval, mas essa história é muito, muito boa, eu sou espírita, né, acredito bastante no espiritismo, hoje eu sou kardecista, Tomás, mas a minha família, toda espírita, e, é, um guia lá que a minha, que a minha tia recebia, falou que eu tinha que usar uma estrela de Davi, e que eu ia ter muita sorte, e aí eu usei durante muitos anos, 97, 98, eu usava dia a dia, só não jogava com ela, e nesse desfile, cara, acho que eu nunca contei isso, nesse desfile, eu desfilei no carro, tô lá sambando, vamos vibrar meu povão, ego, ego, empolgado do jeito que eu sou, com o Vasco e com o Carnaval, uma hora eu boto a mão no meu pescoço, eu tava com uma camisa, com uma camisa larga, e o meu cordão não tá, meu cordão não tá, eu sei que muita gente vai duvidar, mas é 100% verdade, e aí, cara, eu olho, eu olho, você começa a olhar, eu olho pra baixo, assim, tem uma pessoa do lado, com o meu cordão na mão, é seu? tipo, lá embaixo, assim, do carro, e joga, joga, eu pego, boto o cordão no pescoço, tinham outras, outras medalhas, eu olho no, no, no pescoço, só não está a estrela de Davi, e aí eu procuro a pessoa, e nunca mais eu encontro, não sei quem é, e foi, começou a minha vida, dá errado, dá errado, dá errado. Caraca, doideira. Foi meio, surreal, aí depois, o espiritismo, é muito legal, muito bacana, eu respeito todas as religiões, mas, o espiritismo é muito legal, muito bacana, mas, de novo, pessoas, né, pessoas, aproveitaram muito de mim, e aí eu acabei me afastando, e hoje, hoje eu gosto do cardecismo, que tem uma doutrina, muito mais bacana, mas, mas, isso é 100% real, pode ter sido, psicológico, pode ter sido, da minha ilusão, mas, eu nunca, nunca mais, nunca mais esqueço, acho que, é a coisa mais curiosa, embora, assim, tenha sido muito injusto, o, a Unidos da Tijuca cair, porque, na verdade, o desfile do Vasco foi maravilhoso, a música, é maravilhosa, mas, a, a, a Liesa, não queria misturar, futebol, com, com, com escola de samba, tanto que depois, a, outras, outras, escolas que, que representaram o clube, também, né, porque, foi no centenário, outras escolas também tiveram dificuldade no carnaval. É, o Ale mandou, salve, salve família, Edmundo, hein, quem doeu mais a porrada? O teu carrinho no Paulo Sérgio, é o soco dos Andoná contra o Vélez, abraço. Por sorte, os dois não pegaram, porque o do, do Paulo Sérgio, eu seria expulso, poderia atrapalhar, e, o Palmeiras ter sido campeão naquele 12 de junho de 93, e, por sorte, graças a Deus, o, o soco dos Andoná pegou um antebraço, se pega legal, eu estar vendo estrela até hoje. É, o Matheus mandou, fala Edmundo, gostaria de saber sobre a Copa de 98, o que realmente aconteceu para o Brasil não ganhar a Copa? Imagino que você deve ter boas histórias sobre a final e sobre o corte do Romário, né? Abraço. Ih, rapaz, a história é longa, tem tempo? Tem, se quiser. Cara, o Romário foi cortado, assim, começou tudo, tudo começou no dia que o Romário foi cortado, e a gente era muito colado nessa época, e, lá onde o Brasil estava hospedado, a gente ficou andando lá pelo, pelo hotel, na verdade não era um hotel, era um, era um castelo, e eles fizeram os quartos de contêiner, era um lugar gigante, a gente ficou andando, aí começou a chover, e o prima, era o preparador físico, veio me chamar, e falou, pô, o Zagallo está mandando você entrar, vim para o quarto, né? E o Romário falou, lembra como se fosse hoje, ele falou, pô, vai lá bacana, é a sua vez, sempre me chamou de bacana, e aí eu fui para o quarto, eu jogava na Fiorentina nessa época, tinha um telefone, um celular da Itália, e aí, a gente atende sempre os amigos, o Aston Rodrigues, o Apolim, me ligou e eu falei na Rádio Globo, durante uma hora, uma hora e meia, e os jornalistas que estavam lá em, em Paris, estavam lá na França, ficaram putos para caralho, porque, como é que eu falo para um jornalista que está no Brasil, e os caras estão lá, não tiveram uma fala minha, tanto porque, estava o Ronaldo e o Romário machucados, estavam os dois machucados, hora treinava um, treinava comigo, hora treinava outro, treinava eu e o Romário, ou treinava eu e o Ronaldo, quando tinha coletivo, então, aí o Zagallo ficou puto, quer dizer, de novo a imprensa, inverteu tudo o que foi dito, foi pilhado pela, pela imprensa que estava lá, só que eu não podia mais me cortar, e aí, tanto é prova disso, que o Brasil jogou depois, pega aí na internet, o Brasil ganhou de 13 a 0, o último amistoso contra Andorra, o Brasil ganhou de Andorra de 13 a 0, os três goleiros entraram, e eu fui o único que não entrei, aí o Zico me chamou, me abraçou, e falou, cara, calma, o velho está chateado, mas eu vou contornar, continua treinando, o Brasil estreou na Copa, ganhou, eu não entrei, aí o Brasil, segundo jogo, entrou o jogo contra o Marrocos, eu entrei e não fui bem, eu não fui bem, o Brasil já estava ganhando 3 a 0, o Brasil meio que tirou o pé, e eu não fui bem, e aí não entrei mais, e aí veio o dia da final, o dia da final, o quarto era eu e o Doriva, e o outro quarto era o Ronaldo e o Roberto Carlos, e aí eu fui passar para ir ao banheiro, eu falo para as pessoas que convivem comigo, não sei se eu tenho sorte, se eu tenho azar, porque eu vejo tudo, tudo eu vejo, sou igual curva de rir, tudo quanto é merda, para em mim, aí eu, estou passando, estou vendo, vi o Ronaldo tendo a convulsão, e perguntei para o Roberto, o que é isso aí, o Roberto estava de fone, aí o Roberto levantou, ele estava passando mal, saí gritando, eram dois corredores de contêiner, um para a comissão técnica, outro para os jogadores, saí gritando ali, e veio uma galera e tudo, e eu e o César Sampaio desenrolamos a língua do Ronaldo, quando o pessoal da comissão técnica chegou, isso no dia da final, depois do almoço, mas três horas da tarde, a final era oito horas da noite, oito e meia da noite, no horário francês, aí veio quando a comissão técnica viu, ele já não estava mais roxo, já não estava mais espumando, não sei o quê, tá, tá, galera, vamos cada um para o seu quarto, temos uma final para jogar à noite, e foi exatamente isso que a gente fez, só que tinha mais um lanche, mais uma comida, mais um jantar à noite, e aí na hora que chegou para jantar, é engraçado isso, eu não sabia, mas agora eu sei, quem tem a convulsão não sabe, não lembra, mas todo mundo viu, todo mundo lembrava, e a gente ficou olhando para ver qual seria a reação do Ronaldo, imagina um cara de um metro e noventa e pouco, de cem quilos, comia para cacete, aí vem, pega um bolinho assim, um suco de laranja, tinha um campo assim, do lado do restaurante, sai para falar no telefone, com a família, provavelmente, e aí o Leonardo, eu lembro que eu sou o senhor Leonardo, cara, esse cara não está bem, tem que levar ele para fazer uns exames, ele não está bem, vai morrer dentro do campo, não sei o quê, aí resolveram, aí a gente tem, como todo mundo comeu, galera, pré-eleção, sete horas, a gente voltou para o quarto, faz barba, toma banho, eu tinha um ritual lá, eu passava um perfume, que eu só passava aquele perfume para jogar, passei o perfume, não sei o quê, quando chega na pré-eleção, o Zagallo abre a pré-eleção, dizendo que, que o Ronaldo tinha ido para o hospital fazer os exames, e que não ia jogar, a final da Copa do Mundo, que em 58, o Pelé não jogou, ele tinha colocado o Amarildo, e que ele tinha recebido umas cartas, na época era época da carta ainda, a gente tinha recebido umas cartas, dizendo quem ia resolver a final em favor do Brasil, era o Edmundo, não sei o quê, não sei o que lá, e pô, vai jogar o Edmundo, e o nosso grupo era muito, 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 muito maneiro, a galera era muito maneira, muito, muito maneira, e aí, porra, aquela galera toda, eu tinha jogado, não só na seleção, tinha jogado com 90% daquela galera ali, em clubes, aí, porra, é sua vez, caralho, vamos lá, vamos lá, mas engraçado, sempre fui muito emotivo, sempre senti filho na barriga, eu jogo pelado até hoje, cara, campeonato de pelado, eu sinto filho na barriga, aquele dia, não senti nada, mas também não sou da galera, eu sou, tenho o meu ritual, que eu cumpri, em todos os jogos mesmo, que eu não entrasse, só sento na penúltima cadeira, atrás do motorista, não sou de cantar o pagode, tenho as minhas coisas, fiz tudo direitinho, cheguei lá no, no, Sandeni, no estádio, fiz meu ritual de novo, troquei de roupa, fui lá para o meu cantinho, sentei, fiquei mentalizando as coisas que podiam fazer, que podia acontecer, cara, faltava, não faltava, faltavam 5, 10 minutos, e aí, já tinha gente fazendo aquecimento, já tinha gente fazendo bobinho, cada um, cada um, tem gente que faz massagem, a galera, todo mundo fazendo 100% para, para a gente jogar a final, e aí, cara, eis que entra o Ronaldo, pela porta do vestiário, com o Matar, que era o médico reserva, e, cara, parecia que tinha tomado um, uma injeção, alegre, porra, galera, estou bem, porra, vim para jogar, cadê minhas coisas, a roupa dele, o material dele nem estava, aí, o Zagallo chamou ele, Ronaldo, vem cá, e tinha o Lídio Toledo, que era o médico, Américo Faria, e o Zagallo, chamaram ele numa sala, assim, um pouco distante, e resolveram que ele ia jogar, e de lá mesmo, o Zagallo falou, Edmundo, segura um pouquinho, que o Ronaldo vai jogar, aí, tá bom, eu, do mesmo jeito que eu estava antes, eu fiquei, se eu tivesse, pilhado, era capaz de eu ter tido uma reação, eu fiz questão de dizer que, que o grupo era muito maneiro, e a minha reação foi essa, porque, é, a gente, afinal, tinha uma final de Copa do Mundo para jogar, cara, e foi assim, ah, porra, você tem raiva do Zagallo? Não, passado, tudo, depois de tudo que aconteceu, acho que o Lídio Toledo, que nem está mais aqui entre a gente, deveria ter tido uma atitude de não, de não colocar para jogar, mas o Zagallo, não cumpriu com as coisas que ele falou, por quê? No intervalo, primeira substituição que ele faz, ele tira o Bebeto, que era o atacante, e bota o Denilson, entendeu? Enfim, então não tem muita lógica as coisas que ele, que ele disse, e, enfim, e aí que todo mundo sabe, é que, porra, escalação, ninguém sabe dessa história toda, e aí, cara, quando a gente, quando a gente voltou, o Américo, meio que esboçou, ó, gente, vamos ter muito cuidado com o que a gente fala, depois que acabou, aí foi a hora que eu revoltei, falei, vai tomar naquele lugar, aí eu vou falar o que aconteceu, meu irmão, aí eu já estava puto, aí eu estava puto para caralho mesmo, não só porque perdeu a Copa do Mundo, porque tudo aquilo que foi falado não era real, né, enfim, e aí tem o episódio do Rivaldo, aproveitar que a gente está lá na final, que, cara, assim, representar o seu país, naquela ocasião, acho que o Brasil tinha uns 70, 170 milhões de habitantes, representar o seu país, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, assim, não tem uma explicação, assim, sabe, uma energia que a torcida, que o povo brasileiro, manda para a gente, é sensacional, e, e aí, cara, eu já estava puto, aí eu estava puto para caralho, que fair play, é legal, porra, quando está 2x0 para o teu time, quando está 2x0 para o outro, e, porra, era muito, muito nítido que o Zidane não estava machucado, enfim, eu acho legal para cacete o fair play, mas se o meu time estiver ganhando, enfim, foi isso, cara, e hoje, e eu tive, assim, eu, eu, quando eu falo do Neymar, estou aqui, é só para, eu tive, eu poderia, eu poderia ter sido tricampeão do mundo, porque em 94 fui cortado por indisciplina, 98 foi essa, a gente perdeu a final, em 2002, o, o, eu estava, eu estava na Itália, e o Filipão, não em 2002, em 2002 já estava no Japão, e o Filipão, o cara volta para jogar no Brasil, volta para jogar no Brasil, que aqui eu consigo te convocar, jogava no Nápoles, Nápoles, na zona de rebaixamento, foi, porra, volta para o Brasil, arruma um time aqui no Brasil, joga o último ano aqui no Brasil, falou comigo, umas 5, 6 vezes, e acabou que eu voltei para o Cruzeiro, e não deu certo, aí eu fui para o Japão, e, e aí eu não, acabei não indo para a Copa do Mundo, então eu tive oportunidade, imagina, o Brasil foi campeão em 94, campeão em 2002, perdeu a final de 98, tive campeão, eu tive chance de ser tricampeão do mundo, e não fui nenhuma, embora fosse reserva, mas era a minha geração, era o meu período, e acho que se eu fosse campeão em 94, eu ia com mais moral para 98 do que eu fui, então assim, acho que vale a pena, quem tem título mundial, é tratado de forma diferente aqui no Brasil, por isso que eu acho que vale a pena, tem mais aí? É isso? Edmundo, muito obrigado cara, obrigado mesmo por vir aqui para estudar com a gente, bom, eu sei que é para, vou pedir para a galera se inscrever lá no canal dele, Mundo Ed, tá bom, entra aí, deve estar aqui na descrição também, e tu usa as outras redes sociais cara? Uso cara, Instagram, como é que é lá? Edmundo Souza 10, Edmundo Souza 10, segue lá no Instagram, Edmundo Souza 7, aí você sabe, tem que fazer para um, tem que fazer para duas, se não já sabe né? Então no Instagram, Edmundo Souza 10, no Twitter, Edmundo Souza 7, segue o cara lá, segue também lá no Mundo Ed, Edmundo de verdade, muito obrigado, foi foda hoje, obrigado mesmo pela moral de vir aí, eu que agradeço o cara, isso daí é só para quem jogou, só os brabo, só assinar? É, se você quiser, assinar em cima do homem aqui, é isso, cara, obrigado a vocês aí, generosidade pura, obrigado pela moral de vir cara, legal para caramba estar aqui, acho que valeu a pena, pegar o trânsito, valeu, valeu, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também, não esquece de se inscrever aqui no canal, segue o Edmundo, está tudo aqui na descrição, segue a gente também, e a gente se vê amanhã, 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 é isso, tá bom, então um beijo para vocês, até lá, valeu, tchau, 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 O que é isso?